Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a 16ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020. Hoje temos quórum de cinco diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. Mais uma vez, é uma reunião sendo realizada de maneira virtual. E temos alguns comunicados a fazer. Porque, na sexta-feira, dia 15, encerram-se os prazos para as contribuições a várias consultas públicas relativas ao aprimoramento da proposta de revisão da receita anual permitida RAP. Então, estamos falando aqui da consulta 17 da CEGT, da consulta 18 de Furnas, da consulta 19 da CELG-GT, da consulta 20 da CEMIG-GT, da consulta 21 da Eletronorte, da consulta 22 referente à CETEP, da consulta 23 da CELG-GT, da consulta 24 referente à Eletro-Sul e da consulta 25 relativa à CHESF. Todas revisões de RAP do contrato de concessão da respectiva empresa que anunciei. E, na segunda-feira, dia 18, encerra-se o prazo da consulta pública 26 de 2020, cujo objetivo é obter subsídios para a recriação da Comissão de Resolução de Conflitos das Agências Reguladoras dos Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo. E, para finalizar, hoje nós vamos mostrar mais uma novidade da nossa série de vídeos educativos sobre segurança com a energia elétrica em casa. Dessa vez, trazemos uma animação que trata de cuidados com instalações elétricas. Segurança com a energia elétrica em casa sempre foi um termo importante para os consumidores de energia elétrica, mas ganha agora mais relevância diante desse isolamento social pelo fato de estarmos todos nas residências. Então, os cuidados em casa devem ser redobrados para evitar mais ocorrências no nosso sistema de saúde, além, claro, de garantir a segurança de toda a família. Então, solicito ao secretário-geral que projete o vídeo. Cuidado com as instalações elétricas. Vai construir ou reformar um imóvel? Dedique atenção especial ao projeto de instalação elétrica. A falta de um bom projeto elétrico pode trazer perigos à sua família. Para evitar problemas, contrate profissionais qualificados. Eles possuem equipamentos de proteção individual adequados para realizar o serviço com qualidade e segurança. Utilize materiais de boa qualidade e troque sempre aqueles danificados. Para evitar que os fios condutores aqueçam muito, é obrigatório ter disjuntores ou fusíveis nos quadros de luz. Lembre-se de desligar o disjuntor ou a chave geral para realizar qualquer conserto ou instalação elétrica. Não improvise extensões, benjamins ou faça uso excessivo de tês. Mantenha os fios bem isolados, sempre encapados. As emendas dos fios devem ficar fora dos eletrodutos e estar bem isoladas. Aniel, Agência Nacional de Energia Elétrica. Obrigado, Ricardo. Apresentado o vídeo Cuidados com Instalações Elétricas da nossa série de Segurança com Energia em Casa. E concluímos assim os informes do dia de hoje. Logo, subimento aos senhores diretores a aprovação da ata da 15ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2020. Eu voto pela aprovação da ata. Também voto pela aprovação da ata. Também aprovo a ata. Também aprovo a ata. Então, em todos concordando, também aprovo a ata. E declaro aprovada a ata da 15ª Reunião Público Ordinária da Diretoria da ANEL de 2020. Solicito que o secretário-geral apresente os pedidos de preferência e o de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia a todos. Informamos que a pauta foi publicada com 31 itens. O bloco possui 26 itens, do item 6 ao 31. Foram retirados de pautas os itens 2, 12, 19, 22. A pedido de sustentação oral para os itens 4 e 7. Pedido de preferência para o item 5. Informamos ainda que os processos do bloco tiveram a decisão e os atos decorrentes disponibilizados desde a quinta-feira passada. Na ordem de deliberação, primeiro, os processos do bloco, dos itens 6 a 31. Exceto os itens retirados de pauta 12, 19 e 22. E os itens destacados do bloco, itens 7 e 10. Na sequência, os itens 10, 4, 7, 3, 5 e 1. Era o que tínhamos a informar. Obrigado, secretário. Então, submeto aos senhores diretores para julgamento o bloco, considerando que os itens 12, 19 e 22, como já pregoado, foram retirados de pauta e o item 7 e 10 destacados. Portanto, esses itens deixam de integrar o bloco. Então, submeto aos senhores diretores a votação do bloco. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes no bloco. Também aprovo o bloco. Aprovo também o bloco. Solicito vistas do item 18 do bloco, da pauta, e aprovo os itens remanescentes do bloco. Senhores diretores, só perdão. Perdão que eu só queria confirmar, doutor Ricardo, se o item 22 do voto saiu. Saiu, foi retirado de pauta. Perfeito, perfeito. Item 12, 19 e 22, retirado de pauta, retirado do bloco. Perfeito, mantenho minha aprovação do bloco. Perfeito, também aprovo o bloco. Considerando o item 18, vistas do diretor Sandoval, eu proclamo que a diretoria da ANEL decidiu, por unanimidade, pela aprovação do bloco da pauta da 16ª reunião público-ordinária da diretoria de 2020. Solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Primeiro item do dia, processo 48.500.000.43.29, barra 2019, traço 53. Assunto, recurso administrativo interposto pela Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A. em face do despacho número 2.900, barra 2019, emitido pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição S.C.T. que negou o pedido de antecipação da data de entrada em operação comercial de parte das instalações previstas no contrato de concessão número 17, barra 2016. Diretor relator, Sandoval de Araújo, feitosa metro. Um momento, por favor. Bom dia, senhores diretores, senhoras e senhores que acompanham a 16ª reunião público-ordinária da diretoria da ANEL. Esse processo foi pautado no bloco, eu pedi destaque em razão da necessidade da complementação de algumas argumentações. E aqui me peço licença para ler o inteiro teor do voto, em razão das alterações que foram feitas. Em 24 de outubro de 19, foi publicado o despacho 2.900, em que a S.C.T. decidiu, abre aspas, conhecer do pedido da Miracema Transmissora de Energia Elétrica. Só um momento, senhoras e senhores, senhoras e senhores, tem algum microfone ligado, está dando micromia. Isso aqui é o meu, mas eu já desliguei ele aqui, já. Não. Está todos os microfones ligados e continua acontecendo isso. Eu sou o pessoal da informática para que vejam o que está ocorrendo. Agora sim. Doutor Sandoval, ele já estabeleceu a palavra. Seu microfone está desligado, Sandoval. Obrigado. Como eu tinha dito, esse processo estava no bloco. Eu solicitei destaque em função da necessidade de alguns ajustes. E peço licença aqui para fazer a leitura do inteiro TO para a perfeita compreensão da proposta de voto. Em 24 de outubro de 19, foi publicado o espaço 2.900, em que a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações dos Serviços de Transmissão e Distribuição, SCT, decidiu, primeiro, conhecer do pedido da Miracema Transmissora de Energia Elétrica, SCA, com vistas à antecipação da data de entrada em operação comercial de parte das instalações previstas no contrato 17 de 2016. E no mérito, negar provimento. Dois, determinar que a concessionária fica obrigada a atender aos requisitos e prazos estabelecidos no contrato de concessão 17 de 2016, especificamente no que tange ao atendimento da região de Palmas. Em 4 de novembro de 2019, por instrumento da carta MR-115, a Miracema Transmissora de Energia Elétrica interpôs recurso administrativo em face da referida decisão denegatória. Em 7 de novembro de 2019, a SCT, por meio do ofício 604, solicitou à Miracema complementação de informações com vistas a dar continuidade à análise recursal. Em 14 de novembro de 2019, a Miracema protocolou a carta 120 em resposta ao ofício supracitado. Em 20 de novembro de 2019, a SCT analisou o recurso administrativo interposto e no exercício do juízo de reconsideração, manteve integralmente a decisão recorrida, nos termos da nota técnica 798, tendo encaminhado em seguida os autos à deliberação colegiada da diretoria da ANEL. Em 25 de novembro de 2019, o processo foi a mim distribuído. Em 30 de janeiro de 2020, recebi os representantes legais da empresa em reunião presencial realizada na sede da ANEL, oportunidade em que aqueles realizaram apresentação técnica sobre o pleito em exame, cujas memórias de reunião e lista de presença restaram cadastradas no presente processo, é o que se tem a relatar. Procuradoria. Bom, senhores diretores, nesse caso específico, não houve um pedido de parecer, então a presunção é de que não há uma questão propriamente jurídica a ser dirimida no presente caso. Sendo assim, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse a praticar pela diretoria. O processo analisa, objetiva, analisar o recurso administrativo interposto pela Miracema em face do despacho 2.900, de 2019, que negou o pedido de antecipação da entrada em operação comercial de parte das instalações do contrato de concessão 17 de 2016. Encaminho o voto no sentido de conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Miracema em face do despacho supracitado, mantendo-se integralmente a decisão recorrida pelas razões que passarei a apresentar. Quanto à admissibilidade, a Miracema protocolou o recurso em 1º de novembro de 2019. Tem-se que o recurso é, portanto, tempestivo, fora interposto por empresa que detém legitimidade e interesse processuais, razões pelas quais deve ser conhecido. O recurso interposto à Miracema apresenta os seguintes argumentos. O primeiro deles refere-se a um suposto equívoco da SCT, pois que teria apresentado o pedido de antecipação das funções de transmissão vinculadas à rede básica. Dois, a nota técnica 711 de 2019, que subsidiou o despacho 2.900, ora, em recurso, menciona o não cumprimento pela Miracema quanto ao atendimento da carga na região da capital do estado de Tocantins, Palmas. E, ao seu modo de ver, tal posicionamento não merece prosperar, pois a Miracema, abre aspas, terá concluído o seu empreendimento atrelado à rede básica na data indicada para antecipação. 24 de 11 de 2019, fecha aspas, preenchendo assim os requisitos contidos no contrato de concessão. E o terceiro item, da inexistência de argumento legal barra contratual suficiente que possa negar o pedido de antecipação de entrada em operação comercial de suas instalações para 24 de novembro de 2019, considerando que todas as instalações sob sua responsabilidade estariam em sua plenitude aptas a operar de forma antecipada na data informada. Diante da relação mútua e complementar da análise dos argumentos acima consignados, registre-se que os próprios serão tratados de maneira consolidada nesse voto. Repreende-se dos argumentos acima expostos que a Miracema pretende a reconsideração da decisão proferida pela SCT de maneira a se viabilizar a antecipação da data de entrada em operação comercial de suas instalações afetas à rede básica para 24 de novembro de 2019, enquanto que a data prevista do respectivo contrato de concessão corresponde a 27 de dezembro de 2019. Então, senhores diretores, o que está em questão aqui é uma solicitação de antecipação de aproximadamente um mês da data de entrada em operação comercial firmada no contrato de concessão. Está breve contextualização sobre o leilão realizado e as interações da Miracema com a SCT atinentes ao pleito de antecipação da data de entrada em operação comercial. Apresentarei na sequência argumentos e trechos da interação havida entre a empresa e a SCT que são relevantes para que a gente compreenda o teor da decisão que foi tomada pela SCT e que agora está sendo acompanhado por essa relatoria. No leilão 13 de 15, primeira etapa, foram otorgados a Miracema as instalações de transmissão objeto do lote P do referido leilão localizadas no estado de Tocantins, compostas pela linha de transmissão Miracema lajeado em 500 KV circuito 2 com extensão aproximada de 30 km com origem na subestação Miracema e término na subestação lajeado. Esse é o primeiro trecho do contrato de concessão que se refere basicamente à duplicação da interligação da usina de lajeado ao sistema interligado nacional. segundo trecho pela linha de transmissão lajeado Palmas em 230 KV em circuito duplo com extensão aproximada de 60 km com origem na subestação lajeado e término na subestação Palmas pelo pátio novo de 500 KV na subestação lajeado 500 230 implantação do segundo banco de autotransformadores três unidades de 320 MVA pela subestação Palma em 230 barra 138 KV composta de dois transformadores de 200 MVA barramentos e instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição supervisão proteção comando controle e telecomunicações e apoio então apenas para ficar claro nós temos um segmento um setor em 500 KV composto pela linha de transmissão que interliga a usina de lajeado à subestação de Miracema e uma interligação em circuito duplo a partir da subestação de lajeado para a subestação de Palmas além de as instalações acessórias igualmente faz parte do referido edital a transferência sem ônus pela geradora investe com S.A. à Miracema em momento previamente determinado pelo contrato da linha de transmissão em 500 KV Miracema lajeado circuito 1 como também a subestação lajeado três unidades de autotransformadores compostos aqui por um total de potência de 320 MVA além das entradas de linha em 500 KV na subestação Miracema e na subestação lajeado ficando a Miracema transmissora responsável pela operação e manutenção das instalações transferidas em até 180 dias após a entrada em operação comercial então novamente para ficar muito claro o conceito a usina de lajeado era conectada ao sistema interligado nacional por um circuito em 500 KV até então esse circuito era uma instalação de interesse restrito após o processo de licitação e a duplicação do suprimento de conexão da usina essas instalações passam a ser integrantes da rede básica o contrato de concessão 17 de 2016 que for assinado com a Miracema em 27 de junho de 16 previa o prazo para a entrada em operação comercial na data de 27 de dezembro de 19 em 21 de junho de 18 a Miracema encaminhou a carta 48 comunicando a SCT que abre aspas foi proposta e aprovado no projeto básico uma nova configuração do arranjo o qual priorizará a energização da subestação lajeado pela LT 500 KV Miracema lajeado circuito 2 a estratégia de energização do circuito 2 com a sua consequente adequação às instalações existentes antes da adequação do circuito 1 já em operação e que necessitará apenas a adequação futura visa otimizar os desligamentos na OHE lajeado evitando eventuais falhas sistêmicas fecha aspas e que abre aspas ao implementar o cenário proposto na citada apresentação entende a Miracema que todos os critérios operativos definidos no contrato de concessão serão atendidos energização e disponibilização em primeiro momento do circuito 2 fazendo juiz a transmissora às condições apresentadas pelo recebimento de 41,25% da total da RAP prevista fecha aspas em resposta em 6 de agosto de 2018 foi encaminhado o ofício 454 comunicando que a décima subcláusula da cláusula sexta do contrato de concessão 17 estabelece que abre aspas na entrada em operação de parte das instalações de transmissão independente das demais a transmissora terá o direito a parcela de 41,25% da RAP desde que opere também a LT 500KV Miracema Lajeado Circuito 1 existente e a nova LT 230KV Lajeado Circuito Duplo não apenas o Circuito 2 da LT 500KV Miracema Lajeado então aqui o que ocorreu foi o contrato de concessão previa claramente que a antecipação era prevista desde que a empresa concluísse as instalações de 230KV e também fizesse adequação do Circuito 1 a empresa pediu inverter essa sequência ou seja em vez de fazer o setor de 230KV a empresa duplicou o suprimento a conexão da usina com o sistema interligado e no entendimento dela faria a juiz a antecipação ocorre que não estava assim previsto no contrato e a própria SCT quando foi informada que haveria uma mudança no contrato ela se manifestou contrária àquela alteração em 7 de agosto de 19 a Miracema protocolou a carta 77 em que novamente fez abre aspas consulta acerca de confirmação do entendimento por parte da ANEL no que diz respeito a Miracema fazer juiz ao recebimento de 90% da RAP atrelada à estratégia de energização do circuito 2 de modo precedente à adequação no circuito 1 visando otimizar os desligamentos da OHL agiado fecha aspas em resposta materializada no ofício 472 a SCT reiterou que a décima subcláusula da cláusula sexta do contrato de concessão condicionou a percepção de 41,25% da RAP a entrada em operação comercial da LT Miracema Lajeado Circuito 1 e a construção do circuito duplo em 230 KV da linha Lajeado Palmas em momento exante uma vez que abre aspas não faria sentido do ponto de vista do planejamento da referida expansão a entrada em operação apenas das instalações de 500 KV sem o devido escoamento pelas instalações de 230 KV Lajeado Palmas que levariam energia elétrica até a capital Palmas em 28 de agosto de 19 a Miracema protocolou a carta 80 de 19 pleiteando a SCT abre aspas a antecipação da data de entrada em operação comercial de parte do seu empreendimento para 24 de novembro de 2019 em 3 de setembro de 19 a SCT encaminhou o ofício 498 acerca do pleito para conhecimento e manifestação do MME em 27 de setembro de 19 o MME encaminhou resposta a SCT por meio do ofício 156 no sentido de que abre aspas não identifica óbice ao pleito proposto pela Miracema desde que sejam atendidas todas as condições estabelecidas no contrato de concessão e resoluções normativas sobre gestão da manutenção da decisão recorrida no despacho 2900 a recorrente requer abre aspas a antecipação da data de entrada em operação comercial de parte do seu empreendimento para 24 de novembro de 2019 fecha aspas especificamente acerca da abre aspas priorização da energização da LT Miracema Lajeado Circuito 2 e do Autotransformador 230 500 KV Circuito 2 em face da LT Miracema Lajeado Circuito 1 em virtude de se proferir menor impacto à indisponibilidade da UHE Lajeado para isso foi aprovado o projeto básico com um novo arranjo regulatório contemplando a priorização da energização do Circuito 2 em face do Circuito 1 verifica-se assim que o pleito em questão viola a oitava subcláusula da cláusula quinta do contrato de concessão 17 de 16 que objetivamente estabeleceu as condições de antecipação de entrada em operação comercial nos estritos termos e aqui consta para pronta referência torna-se clara a interpretação de que o contrato de concessão em exame estabeleceu que deveria entrar em operação comercial no menor prazo possível a LT 500 KV Miracema Lajeado Circuito 2 a LT 230 KV Lajeado Palmas Circuito Duplos a subestação Lajeado e a subestação Palmas entretanto conforme anteriormente apresentado o pleito formulado pela Miracema não menciona a entrada em operação comercial da LT 230 KV Lajeado Palmas em circuito duplo exigida na cláusula acima citada de antecipação de data para entrada em operação comercial do contrato de concessão mas tão somente abre aspas a priorização da energização da LT 500 KV Miracema Lajeado Circuito 2 e o autotransformador 500 KV 230 de modo a conferir menor impacto a indisponibilidade da UHE Lajeado tecidas essas ponderações abrem-se parênteses neste momento para frisar que o estudo de planejamento do poder concedente que exubsidiou o leilão 13 primeira etapa lote P para o presente empreendimento foi o estudo da EP aqui citado estudo de suprimento a palmas apresentado por sua vez que as instalações do contrato de concessão 17 de 16 possuem como finalidade precípua o atendimento às cargas da região de palmas tocantins e aqui consta o o eixerto do estudo que eu não vou citar não restam dúvidas portanto que a finalidade precípua do objeto do leilão e do contrato de concessão em referência é justamente o atendimento aos consumidores da região de palmas é de primordial relevância de que os editais de leilão e subsequente celebração do contrato de concessão são naturalmente frutos de estudos de planejamento energético realizado pelo poder concedente com subsídio técnico da ETE tais estudos advêm por exemplo da necessidade sistêmica de eliminação de uma restrição de um atendimento de carga região específica entre outras hipóteses assim cada leilão que resulta na assinatura de um contrato de concessão possui uma finalidade precípua bem definida devendo obrigatoriamente esta agência reguladora e os demais concessionários zelarem pelo integral cumprimento dos contratos primado pela obediência ao objeto pactuado à luz dos princípios de segurança jurídica e isonomia e aqui dizer também o cumprimento do instrumento convocatório desta maneira entende-se indevido e desarrasado a possibilidade da ANEL aceitar como se natural fosse que as concessionárias passassem a interpretar os respectivos empreendimentos autorgados por sua livre liberalidade até mesmo contrariando aos minuciosos estudos sobre o planejamento energético nacional fechando-se aqueles parênteses anteriormente abertos tem-se que na realidade o contrato de concessão 17 de 16 deixou bem claro que o atendimento a carga na região de Palma no menor prazo possível deveria não só passar pela entrada em operação comercial da linha de transmissão em 500 KV Miracema Lajeado circuito 2 como também pela entrada em operação comercial dos circuitos em 230 KV do exposto e em doção integralmente a posição firmada pela SCT na origem tem-se que a antecipação de entrada em operação comercial da forma como a Miracema requer ou seja atendendo apenas ao gerador da UHE Lajeado e também claro ao sistema interligado nacional na medida que aumenta a confiabilidade de escoamento da energia gerada por aquela usina entretanto ela não atende aos requisitos do edital e o correspondente contrato de concessão ao passo em que a própria finalidade contratual não restaria atendida qual seja o atendimento a carga da região de Palmas capital do estado de Tocantins ademais apresenta-se que a extensão da rede básica até a capital do estado de até a capital do estado de Tocantins Palma é tão premente que a décima subcláusula da cláusula sexta do contrato de concessão em análise condiciona a percepção daqueles 41,25% da RAP ao atendimento à cidade de Palmas independentemente das demais instalações isto é mesmo que as demais instalações estejam concluídas de todo exposto o que a Miracema pleiteia é exatamente o oposto ao que estabelece o contrato quanto a priorização do atendimento às cargas na região de Palmas uma vez que a transmissora pleiteia antecipar a linha o circuito o segundo circuito em 500 KV Miracema Lajeado que traz conforme pontuado pela SCT apenas benefícios indiretos ao gerador da OHE Lajeado referentes à estabilidade robustez dinâmica e uma maior disponibilidade de escoamento no entanto não atende a finalidade precípica do contrato que é levar à expansão da rede básica à região de Palmas derradeiramente apresente-se ainda que a Miracema também não atende à cláusula de antecipação a oitava subcláusula da cláusula quinta do contrato de concessão uma vez que a referida cláusula também elege o atendimento à cidade de Palmas no menor prazo possível ou seja de forma prioritária na forma da entrada em operação do circuito em 230 KV o que não se verificou em concreto e nem mesmo consta do próprio requerimento da empresa por consequente mantém-se o entendimento firmado pela SCT acerca da impossibilidade de se dar provimento ao pleito em questão ao passo que firmado em dissonância com o teor das cláusulas do contrato de concessão feita a devida contextualização fático-jurídica e rigorosamente firmado o entendimento acerca da impossibilidade jurídica e regulatória do pleito em tela registre-se a negativa do pleito da Miracema por razão diversa e complementar de análise de início apresenta-se que a oitava subcláusula da cláusula quinta do contrato de concessão estabelece que em negrito para os casos que envolvam solicitação de acesso a antecipação da entrada em operação comercial das instalações deverá ser compatibilizada com o cronograma das obras dos acessantes analisando-se a instrução processual constante dos autos verifica-se que não houve a compatibilização da pretensão de antecipação da entrada em operação comercial das instalações de transmissão com o cronograma das obras do acessante no caso concreto da distribuidora Energiza Tocantins desta feita examinando-se o contrato de concessão e as instalações de transmissão da subestação Palmas 230-138 KV ou seja o contrato de compartilhamento das instalações de transmissão celebrado entre Energiza Tocantins e Miracema verifica-se o compromisso das partes estarem aptas para operação comercial objetivando o atendimento de cargas na região de Palmas ou seja na data avançada no contrato 27 de dezembro de 2019 diante da análise sistemática dos dispositivos contratuais apresentados constata-se que a data de compatibilização da conexão entre a transmissora e a distribuidora estabelecida no CCT é a mesma data de entrada em operação do contrato registre-se a concordância com as conclusões traçadas pela SCT especificamente no sentido de que não houve qualquer celebração entre os agentes Miracema e Energiza visando a antecipação da entrada em operação comercial para o atendimento de cargas da região de Palmas antes da data estabelecida no citado contrato que por sua vez à luz do que dispõe a cláusula quinta oitava subcláusula é vedada qualquer antecipação de entrada em operação comercial antes da data de 27 de dezembro conclusivamente tem-se que para se viabilizar a pleiteada antecipação de entrada em operação comercial para 24 de novembro a Miracema teria que ter pactuado isto no CCT celebrado com a distribuidora Energiza Tocantins restando indeferida qualquer possibilidade de se onerar a tarifa de energia elétrica de todos os consumidores sem a devida contraprestação do atendimento à região de Palmas Tocantins passo a leitura final do dispositivo que diante do exposto e da documentação constante do processo 48.500 0043 29 de 2019 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Miracema transmissora de energia elétrica SIA Miracema mantendo-se o teu do espaço 2900 de 19 ao voto em discussão em votação diretor André só um minuto por favor aqui eu estava com dificuldade aqui de bom eu queria comentar que as cláusulas de antecipação de entrada e operação que são estabelecidas nos contratos de concessão elas são definidas com base na análise de vantajosidade da antecipação não apenas para a concessionária mas também para o sistema de transmissão e para todos os consumidores de energia elétrica então nesse sentido eu concordo com o relator de que a gente deve prezar pelo cumprimento das condições contratuais e de talícias Ok feito o registro da diretora Elisa em votação doutor Júlio o Júlio está aqui com a gente ou está com problema de conexão O diretor Júlio deve estar com problema de conexão Ele está conectado senhor diretor geral Vamos dar sequência doutor Elisa Acompanho o relator Eu também acompanho o voto do diretor relator doutor Sandoval Senhor diretor geral queria só antes de proferir o último voto é claro que nós estamos num momento diferente aqui em função de que a gente não sabe se o diretor Júlio está com problema de conexão ou ele está de fato ausente a deliberação não sei se seria possível a gente colher o último voto depois oportunizar ele para que apresente o seu voto é apenas uma reflexão que eu estou fazendo em função da atipicidade do momento que estamos vivendo mas com relação a deliberação estaria tranquilo porque a maioria já foi firmada perfeito diretor Sandoval o diretor Júlio tem oportunidade de acordo com o nosso regimento ao longo da sessão ou registrar seu voto favorável contra ou até mesmo pedir vistas excepcionalmente diante desse momento que estamos vivendo vamos concluir aqui a votação mas fica aberto durante a sessão a oportunidade do diretor Júlio se manifestar nesse processo também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes faltando a que colheu o voto do diretor Júlio decidiu conhecer e no mérito negar aprovimento ao recurso administrativo interposto pela Miracema Transmissora de Energia Elétrica Miracema mantendo-se o teor do despacho 2.900 de 2019 2019 que foi emitido pelo SCT que negou o pedido de antecipação da data de entrada em operação comercial de parte das instalações previstas no contrato de concessão 17-2016 André me escuta Júlio já voltou eu curiosamente estava escutando tudo teve algum problema aqui mas já resolvido acompanha o voto do diretor relator então pronto agora só ajustar a proclamação então agora com unanimidade do colegiado então proclamamos esse resultado secretário-geral próximo processo anotado o item passado vamos fazer a anotação devida na ata vamos para o próximo item que é o item 4 da nossa pauta processo 48.500.053.63 assunto pedido de reconsideração interposto pela associação brasileira de distribuidores de energia elétrica abrade em face da resolução homologatória número 2590 barra 2019 que homologou os tempos a serem considerados para o consumo diário para fins de faturamento da energia elétrica destinada à iluminação pública e à iluminação de vias internas de condomínios diretora-relatora Elisa Basso Silva e informo que há um pedido de sustentação oral da própria abrade a diretoria colegiada da agência nacional de energia elétrica em 13 de agosto de 2019 por meio de voto emanado pelo diretor sandoval de araúso e tosa neto trouxe o resultado da audiência pública número 56 de 2018 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para adequação do artigo 24 da resolução normativa 414 de 2010 que trata do tempo a ser considerado para faturamento do consumo diário destinado à iluminação pública e da atribuição do observatório nacional de realização de estudos referentes a esses tempos em consideração às especificidades de cada lugar em decorrência da referida decisão ainda em 13 de agosto de 2019 foi emitida a resolução 854 a qual alterou a redação do artigo 24 da resolução 414 bem como a resolução homologatória número 2590 a qual homologou os tempos a serem considerados para o consumo diário para fins de faturamento de energia elétrica destinada à iluminação pública e à iluminação de vias internas de condomínio a abrade em 23 de agosto de 2019 interpôs recurso administrativo em face da citada resolução 2590 alegando para tanto que a decisão proferida pela diretoria colegiada da ANEL quanto aos atos homologados não inclui dispositivos que preservassem o direito econômico das distribuidoras em 2 de setembro de 2019 o processo foi distribuído por sorteio a minha relatoria a pedido da recorrente em 12 de setembro de 2019 foi realizada a reunião com a presença de minha assessoria da SRD e da SGT consagrando-se assim o contraditório diante da necessidade de esclarecimentos técnicos para a devida instrução do processo em 26 de setembro de 2019 minha assessoria encaminhou a SRD o memorando 309 solicitando manifestação da área técnica frente ao recurso interposto em resposta a SRD em 3 de outubro de 2019 encaminhou o memorando 278 por meio do qual recomendou que o citado recurso não fosse conhecido bem como reiterou que a recorrente não apresentou nenhum fato novo ao interpor o recurso mais uma vez a pedido da recorrente em 16 de outubro de 2019 foi realizada a reunião presencial com participação de minha assessoria tendo em vista a necessidade de uma percepção jurídica sobre o caso em tela a minha assessoria em 18 de outubro de 2019 encaminhou à Procuradoria Federal o memorando 345 por meio do qual solicitou esclarecimentos em relação ao recurso administrativo interposto pela Abrade em retorno a Procuradoria em 27 de março de 2020 por meio do parecer 544 opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso por fim em 11 de maio de 2020 mais uma vez a pedido da recorrente realizei reunião por videoconferência com presença da Abrade da minha assessoria e da SRD é o que cabe relatar a pedido de sustentação sim a um pedido de sustentação oral pela Abrade e que nos foram informados que serão relatados ou apresentados pelos senhores Marcos Aurélio Madureira da Silva e do senhor José Gabino Matiz dos Santos representantes da Abrade o vídeo por favor técnica agradecendo a oportunidade da diretoria de apresentarmos aqui as nossas considerações sobre o nosso pedido de reconsideração gostaríamos de destacar que este é um assunto que vem sendo discutido já há bastante tempo já tivemos oportunidade de discutir com as áreas técnicas com o diretor relator mas é uma questão que ainda preocupa sobre maneiras distribuidoras e se já preocupava antes agora mais ainda por todo o momento que estamos vivendo aí com as consequências dessa pandemia um ponto a se destacar em primeiro lugar é o reconhecimento por parte da Procuradoria Federal de que alterações normativas em parâmetros de faturamento não pode ser tratado como risco ordinário de mercado que é um ponto que para nós está bastante claro e fizemos questão de destacar no nosso pleito nos paráfro 64 a Procuradoria destaca que embora possa haver algum sentido na proposta dos efeitos da alteração normativa ocorram por meio da concatenação com os processos de revisão tarifária ou da própria estrutura tarifária que por sua vez visa a alocação mais adequada dos custos eficientes da atividade de distribuição entre os diversos segmentos de consumo essa questão estaria afeta a discricionaridade técnica da agência importa na verdade que as clausas econômicas financeiras do contrato sejam cumpridas e no parágrafo seguinte 65 é destacado que no caso há um fato da administração que embora lícito isso não se discute pode ter repercutido economicamente no contrato este fato a nossa ver não estaria inserido no risco ordinário da distribuidora ou seja o que nós temos alegado e discutido e reiterado é que nós não estamos tratando de uma variação qualquer de mercado que aí sim é um risco da distribuidora mas sim é a consequência de uma alteração objetiva clara imposta pela agência e que podemos ser tratado e reconhecido como fato do príncipe já que existiriam outras formas de implementação como por exemplo no final do ciclo tarifário onde esses efeitos não existiriam o segundo ponto é que a procuradoria recomenda o uso de dispositivo inelegível ou seja embora reconhecendo que não se trata de risco de mercado a procuradoria no seu despacho 54 de 2020 afirma que ainda que se entenda que a variação de mercado provocada por autorregulatório não é um risco ordinário a ser suportado pelas distribuidoras também não haveria ilegalidade uma vez que há mecanismo próprio para se discutir desequilíbrio econômico financeiro da concessão do serviço público que é o da revisão tarifária extraordinária ocorre que de acordo com a regulamentação da própria agência através da resolução 791 de 2017 que definiu o rito para o pleito das revisões tarifárias extraordinárias estabelecido lá no seu parágrafo 5 que não serão admitidos pedidos de RTE que tenham por objetivo atualizar parâmetros regulatórios em decorrência de alterações metodológicas que ainda não foram refletidos no cálculo tarifário e lá no parágrafo 19 para a ferição do gasto extraordinário da parcela B e na inequação 5 serão admitidos apenas os gastos associados a fato gerador ocorrido posteriormente a realização da última revisão tarifária extraordinária da concessionária devidamente justificada no pleito da RTE e aí a gente gostaria de destacar que a redução da receita natureza distinta de gasto não estamos falando de custo aqui oriunda de alteração metodológica no faturamento de alimento de alimento imposta pela ANEL não qualifica um pedido de RTE ou seja esse suposto direito está num limbo administrativo que não consegue ser aplicado nesse momento e por último um outro ponto que nós destacamos também no nosso recurso é que no passado a ANEL já se deparou com uma situação que teve que rever o valor que seria cobrado de alguns usuários no caso as centrais geradoras em função de que o valor da tarifa definida estava tornando inviável o pagamento por parte desses geradores a ANEL rediscutiu esse assunto e através da realização normativa 402 de 2010 fez uma alteração na resolução 349 estabelecendo que na homologação da turma das centrais geradoras listadas no anexo deverá ser adotado o fator atenuador K indicado no anexo 3 de acordo com a sua referência e como consequência dessa redução de tarifa que ocorreu naquele momento foi estabelecido o paráfro 5 que a distribuidora fará ajuste a diferença financeira resultante da aplicação do fator atenuador K que será reconhecido nos respectivos processos de reajuste ou revisão tarifária este pleito que foi por nós apresentado no recurso não foi analisado em profundidade seja pela área técnica nem pela procuradoria mas entendemos que independente desse fato ele pode ser analisado pela diretoria colegiada que pode definir por ofício um tratamento para essa questão ou seja de forma resumida não se discute a legalidade do ato implementado pela ANEL com a redução dos tempos de faturamento o que se busca aqui é a correção da consequência desse ato que foi uma redução na receita das distribuidoras por um ato único exclusivo tomado pela agência reguladora esse ato a nossa ver se caracteriza como fato do príncipe e portanto há que ser tratado pela agência das formas que sugerimos ou seja já que não se concordou de fazer concatenação com as revisões tarifárias enfim com o processo de reajuste que seja agora reconhecido e tratado posteriormente nos devidos reajustes de cada empresa criando então um ativo financeiro a ser reconhecido futuramente é este o ponto que gostaríamos de reforçar aqui neste momento o nosso muito obrigado pela oportunidade Procuradoria Bom, senhores diretores como já destacado no relatório esse processo ele foi analisado por meio do parecer 544 de 2019 e que foi aprovado parcialmente na sua fundamentação e conclusão pelo despacho 54 de 2020 basicamente as questões que foram submetidas a procuradoria pela diretora relatora foram duas primeira em relação a admissibilidade do recurso tendo em vista que aparentemente se estava atacando um ato de natureza normativa que não segundo a norma de organização da ANEL não é admissível um recurso dessa natureza e o segundo ponto relativo ao mérito em si sobre a pretensão manifestada pela ABRAD em relação ao primeiro ponto a procuradoria destacou que formalmente apesar de a gente materialmente estar entendendo que é o que a ABRAD busca é uma alteração da resolução normativa ela estava atacando formalmente no recurso a resolução homologatória que fixou o tempo de faturamento para cada um dos municípios do Brasil então sim sendo que ela formalmente estava atacando a resolução homologatória que o recurso poderia ser conhecido por esse motivo pelo aspecto estritamente formal quanto ao aspecto do mérito meritório a discussão basicamente ela colocada pela ABRAD envolve a natureza do risco que é suportado pela distribuidora em razão de alteração de mercado faturado de iluminação pública ordinariamente as oscilações de mercado do mercado faturado são suportados pela distribuidora não nega isso mas ela afirma que em relação especificamente à iluminação pública como o tempo de faturamento ele é definido pela agência pela ANEL isso não seria um risco ordinário porque não está relacionado ao perfil da demanda mas sim é um comportamento do órgão regulador então ela tenta fazer essa distinção entre o risco ordinário de mercado que é causado pelo perfil da demanda do risco que é decorrente de um ato regulatório e o que a procuradoria nesse despacho nós fixamos o entendimento foi partindo de duas constatações a primeira constatação é que mesmo na redação original da resolução 414 já era possível haver uma alteração do tempo de consumo desde que houvesse um estudo com participação do consumidor e da distribuidora junto ao observatório nacional então o fato de alterar o tempo de consumo ele já existia na regulação e sem nenhuma vinculação à data de revisão tarifária periódica da distribuidora então a gente não pode dizer que propriamente foi a resolução 854 que alterou a regulação a regulação ela já permitia alteração do tempo de consumo o que a resolução 854 fez foi inverter a lógica a NEO fixa esse tempo por município com base em um estudo que foi realizado então essa era a primeira constatação a segunda constatação é que como eu já afirmei os ordinariamente itens da parcela B elas não eles não são neutros para a distribuidora então em relação a parcela A que a gente tem uma disposição contratual regulatória que garante neutralidade então qualquer variação da parcela A economicamente a distribuidora ela não sofre impacto para os itens da parcela B isso não é verdade então a afirmação assim de que para o mito da parcela B eu teria neutralidade teria direito a um ativo financeiro isso a procuradoria julgou que não era verdade porque normalmente não se faz isso para itens da parcela B como é o caso aqui agora realmente há uma particularidade a particularidade é que a variação de receita a frustração de receita foi em decorrência de um ato de natureza regulatória aí o que a procuradoria apontou no seu parecer é ok mas uma frustração de receita não significa necessariamente que eu vou ter um desequilíbrio econômico financeiro porque o mercado da distribuidora ele é um elemento dinâmico quando você vai fixar a tarifa então você tira um retrato para fixar a tarifa mas já se sabe que aquele retrato não vai refletir exatamente o filme que vai ocorrer dali para frente porque pode ter variação de frustração de receita em uma classe de consumo e isso pode ser compensado por uma superação de expectativa de receita em relação a outros então o que a procuradoria afirmou é ok há uma questão de desequilíbrio potencialmente pode haver mas isso tem que ser discutido de uma forma global eu não posso ficar analisando só uma tirinha e falar assim isso aqui em relação à iluminação pública está prejudicando a distribuidora então tem que reconhecer ok se aqui houve uma frustração de receita eu vou comparar todas as receitas que foram estimadas lá atrás e vou ver se realmente há um desequilíbrio aí o que foi colocado aqui foi algo que foi posterior ao parecer essa questão do PRORED mas assim a gente tem que analisar também que mesmo que a gente interprete que isso é uma mudança de parâmetro regulatório que não permite a RTE o desequilíbrio é um fato então mesmo aquilo que a gente fala que é ordinariamente que não causa desequilíbrio por exemplo oscilação de mercado quando a gente tem por exemplo uma pandemia como é o caso agora será que a gente vai repetir não estou nem dizendo que é ou não é mas no mínimo nós teríamos que discutir então assim o desequilíbrio é um fato que se impõe então é é algo que assim não está numa fórmula pré-estabelecida se nós se nós vamos ou não vamos reconhecer o desequilíbrio ele vai ele tem que ser discutido de alguma forma então o que a procuradora disse é isso pode ser discutido num processo próprio não necessariamente tem que vir aqui a NEO poderia até colocar numa resolução homologatória na resolução normativa que iria dar essa neutralidade para a distribuidora ela poderia fazer esse juízo mas ela pode também optar por discutir caso a caso é uma competência discricionária da agência por isso que a procuradoria entendeu que não há no mérito e legalidade de não se reconhecer esse item em um dispositivo específico tanto a resolução homologatória quanto a resolução normativa Obrigada Eduardo Bom, trata-se de recurso administrativo interposto pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica a BRAD em face da resolução homologatória 2590 a qual homologou os tempos a serem considerados para o consumo diário para fins de faturamento da energia elétrica destinada à iluminação pública e à iluminação de vias internas de condomínio pelas razões expostas a seguir voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela BRAD recomendo assim que sejam mantidos os atos homologados pela resolução 2590 de 2019 para motivar tal encaminhamento presente voto resta estruturado em três itens do objeto do recurso da admissibilidade do recurso e da análise de mérito o recurso administrativo interposto pela BRAD recai sob decisão da diretoria colegiada da ANEL proferida na 29ª reunião público-ordinária no dia 13 de agosto de 2019 pela qual se determinou a alteração do artigo 24 da resolução 414 por meio da aprovação e emissão da resolução normativa 854 aprovação da emissão da resolução 2590 a qual indica a definição dos tempos de iluminação pública de cada município e estabelece o prazo de 30 dias para alteração dos faturamentos subsequentes e a alteração da portaria 4845 que acrescenta a SRD delegação para praticar os atos administrativos necessários à operacionalização do faturamento destinado à iluminação pública ou à iluminação de vias internas de condomínio conforme os procedimentos e critérios estabelecidos na legislação vigente entendo portanto que pela citada decisão foram editadas uma portaria e duas resoluções dentre as quais destaco a resolução 854 a resolução 2590 que homologou os tempos a serem considerados pelo consumo diário para fins de faturamento de energia elétrica e ambas com a vigência a partir de sua data de publicação que é 13 de agosto de 2019 vale ressaltar que os atos administrativos exarados a partir dessa decisão da diretoria colegiada foram resultantes de procedimento aberto para adequação do artigo 24 da resolução 414 no bojo do qual foi instaurada a audiência pública 56 para que nos termos do artigo 4º parágrafo 3º da lei 9427 houvesse contribuição dos agentes afetados pela nova proposta normativa ao longo da referida AP 56 a Abrade apresentou suas contribuições as quais foram devidamente analisadas por meio da nota técnica 23 emitida em 16 de abril de 2019 a partir do momento em que a diretoria colegiada da ANEL por meio de decisão determinou a adequação normativa pretendida no âmbito da AP 56 a Abrade interpôs o presente recurso administrativo por meio do qual reiterou que a referida alteração do artigo 24 da resolução 414 e a consequente edição da resolução homologatória 2.590 produz impacto negativo na receita das distribuidoras como argumentação principal a Abrade afirma em termos sucintos que embora a nova redação normativa venha possibilitar uma alocação mais adequada dos custos eficientes da atividade de distribuição entre os diversos segmentos de consumo a ANEL estaria a promover uma intervenção administrativa no domínio econômico da atividade concedida o que configuraria assim uma afronta aos princípios da segurança jurídica da confiança legítima e da razoabilidade para evitar os efeitos que considera deletérios na receita das distribuidoras a recorrente requer adicionar na resolução homologatória 2.590 dispositivo que autorize a constituição de ativo regulatório às distribuidoras para contabilizar o impacto econômico e financeiro a partir dos efeitos da própria resolução até a reparação integral do equilíbrio econômico financeiro nos processos revisionais subsequentes ocasiões em que o ativo será considerado elegível ao item 8 das demais componentes financeiras e determinar a retificação dos percentuais de perda de energia considerados nos processos de reajuste tarifário das distribuidoras objetivando neutralizar os efeitos da alteração da resolução 2.590 nos mercados faturados até o próximo processo revisional das tarifas feitos tais esclarecimentos frente ao objeto do recurso administrativo interposto passo a análise quanto a admissibilidade do presente recurso a norma de organização anel número 1 revisitada pela resolução 273 dispõe sobre os procedimentos para o funcionamento a ordem dos trabalhos e os processos decisórios da anel nas matérias relativas a regulação e a fiscalização dos serviços e instalações de energia elétrica o artigo 43 da referida norma elenca as hipóteses em que o recurso interposto não será conhecido o inciso 4º desse artigo indica que não será conhecido o recurso interposto contra ato normativo de caráter geral e abstrato editado pela agência não obstante o parágrafo 2º do mesmo artigo 43 prescreve que o não conhecimento do recurso não impede a agência de rever de ofício o ato ilegal desde que não ocorrida a preclusão administrativa pois bem ao ser instado a se manifestar sobre o recurso administrativo interposto a SRD por meio do memorado 278 afirmou que ainda que o citado recurso tenha sido interposto em face da resolução 2590 ele traz questionamentos que recaem sobre a resolução normativa 854 nesses termos a área técnica reitera que conforme preconiza o artigo 43 inciso 4º da norma de organização anel número 1 o recurso não deve ser conhecido quando interposto contra o ato normativo de caráter geral e abstrato editado pela agência insta frisar que a própria abrade ao interpor o recurso administrativo em tela afirmou que ainda que o pedido fosse enquadrado no inciso 4º do artigo 43 da norma o processo deveria ter o seu mérito analisado à luz do parágrafo 2º do mesmo artigo diante de tal questionamento jurídico quanto a admissibilidade do recurso administrativo interposto minha assessoria por meio do memorando 345 solicitou manifestação da procuradoria federal particularmente ao seguinte quesito à luz do inciso 4º do artigo 43 da norma 1 cabe a esta agência reconhecer o recurso administrativo interposto pela abrade em resposta a procuradoria federal junto a anel se manifestou por meio do parecer 544 e opinou pelo conhecimento do presente recurso segundo a percepção da procuradoria o recurso administrativo em tela foi interposto com a intenção de acrescentar dispositivo resolução homologatória 2590 a qual homologou o tempo a ser considerado para faturamento do consumo diário do serviço de iluminação pública nos municípios brasileiros ainda que a pretensão da recorrente não seja possível de ser acatada em ato de tal natureza e esse aspecto será devidamente abordado na análise do mérito da questão não há que se falar ao menos no plano formal que a abrade esteja atacando o ato normativo de caráter geral e abstrato de modo a atrair a incidência do artigo 43 inciso 4 da resolução 273 isso porque o objetivo da peça processual protocolada pela recorrente é blindar as distribuidoras dos efeitos financeiros deletérios que a resolução 854 supostamente acarreta de forma concreta para os agentes de distribuição representados pela abrade nesses termos e até em prestígio ao princípio da revisibilidade das decisões administrativa não vejo óbvio se para que essa agência analise as questões apresentadas pela recorrente sempre tendo em vista que o não conhecimento do recurso não impede que a administração exerça seu poder de autotutela para sanar eventuais ilegalidades apontadas na peça recursal conforme previsto pelo parágrafo segundo do artigo 43 da resolução 273 pelo exposto tendo em vista a manifestação da procuradoria federal junto ao anel compreendo que o recurso administrativo interposto pela abrade deva ser conhecido por essa agência apresentadas as considerações em relação à admissibilidade do recurso passo agora a discorrer sobre o mérito da questão em relação ao mérito o recurso administrativo interposto pela abrade tem como objetivo o reconhecimento de que a redução dos tempos de faturamento por estimativa do consumo de iluminação pública em virtude da edição da resolução 854 de 2019 se caracteriza por ser um evento desestabilizador da equação econômico-financeira das concessões de serviço público de distribuição de energia elétrica ao se manifestar por meio do memorando 278 a SRD reiterou que a abrade ao interpor o recurso não apresentou nenhum fato novo ou justificativa técnica que motivasse a reformulação da decisão que resultou na publicação da resolução 854 e da resolução homologatória 2590 dessa forma percebo que os pleitos apresentados no âmbito do presente recurso foram todos devidamente analisados ao longo do processo original ainda no início das tratativas em 29 de novembro de 2018 por meio de reunião realizada com o diretor relator da decisão original com o processo já instruído pela área técnica e antes da abertura da AP 56 a abrade afirmou que a proposta apresentada pela SRD deveria ser mantida do ponto de vista técnico mas defendeu que a eventual perda de receita das distribuidoras não configuraria risco de mercado mas um risco regulatório devendo pois ser considerada no novo regulamento posteriormente em contribuição encaminhada pela recorrente durante a audiência pública 56 a abrade se restringiu ao pleito de recomposição da frustração de receita decorrente da redução do tempo de funcionamento de iluminação pública conforme trecho a seguir tal contribuição foi devidamente analisada por meio da nota técnica 23 de 16 de abril de 2019 e não foi acatada pela área técnica ao deliberar o processo o voto emanado pelo então diretor relator acompanhado por unanimidade da diretoria colegiada desta agência também não acatou a contribuição apresentada pela abrade no âmbito da AP 56 a saber criar um componente financeiro que recomponha a redução de faturamento verificada com a mudança do regulamento que não podem ser aceitos então assim segundo o voto do relator julgo prudente tratamento similar àquele dado por ocasião da publicação da 414 de 2010 já em relação ao pedido da abrade para a retificação dos percentuais de perda de energia a SRD observou que quando da edição da 414 também não ocorreu retificação dos percentuais em decorrência do aumento do tempo de faturamento de iluminação pública assim entendo coerência encaminhada pelo voto do então diretor relator razão pela qual compreendo que os referidos percentuais também não devem ser alterados estado a se manifestar sobre o mérito do presente recurso administrativo a procuradoria federal junto a anel reconheceu que de fato a emissão do ato regulatório que reduz o tempo de faturamento de consumo por estimativa de iluminação pública representa uma frustração de receita esperada por parte das distribuidoras tal fato é incontroverso o que no entanto é controverso é se tal redução por ato de natureza regulatória realmente resulta em desequilíbrio econômico-financeiro das concessões representadas pela associação vale ressaltar que o mercado de uma distribuidora de energia elétrica é em essência dinâmico conforme mencionado pelo procurador Eduardo podendo dessa forma apresentar tanto variações positivas quanto negativas ao longo do tempo no processo de revisão tarifária o cálculo da tarifa parte de uma realidade estática qual seja o mercado de referência o qual segundo o módulo 2.1 do PRORET compreende os montantes de energia elétrica de demanda de potência e de uso do sistema de distribuição faturados no período de referência a outras permissionárias de distribuição consumidores autoprodutores e centrais geradoras que façam uso do mesmo ponto de conexão para importar ou injetar energia elétrica bem como pelos montantes de demanda de potência contratada pelos demais geradores para uso do sistema de distribuição a simples circunstância de se utilizar um retrato do mercado da distribuidora em determinado intervalo de tempo para fixar a tarifa já consolida a ideia de que é praticamente impossível garantir que a receita verificada será igual a estimada no processo tarifário uma vez que para tanto é preciso que o mercado real da distribuidora se comporte exatamente como vislumbrado no processo tarifário o que convenha-se tem chances remotas de acontecer parte-se portanto da premissa de que o comportamento do mercado ao longo do ciclo tarifário não irá reproduzir fielmente o parâmetro regulatório no mercado de referência utilizado para efeito de cálculo da tarifa essa característica configura um risco não só conhecido como esperado e que dessa forma é assumido pelas concessionárias do serviço de distribuição em tese arguida pela brade é porém que a redução do tempo estimado de consumo de iluminação pública não se enquadra como risco ordinário de mercado haja vista ser ocasionada por ato explícito do regulador a recorrente em reunião realizada no dia 11 de maio de 2020 ontem reiterou mais uma vez a natureza regulatória e extraordinária do citado risco não se pode ignorar de fato que o mercado faturado da classe de iluminação pública à luz da regulação vigente apresenta particularidades em relação ao mercado faturado de outras classes de unidades consumidoras isso porque o mercado destas baseia-se em regra na medição de consumo real cuja oscilações são sujeitas a diversas variáveis relativas ao perfil de demanda já o faturamento de iluminação pública ao menos no que tange ao tempo de consumo é baseado e estimativa definida pelo órgão regulador de modo que não sofre alterações ao longo do tempo a não ser que o critério mude por conta de alteração do arcabouço regulatório temos assim o tempo de consumo para fins de faturamento de iluminação pública na regulação vigente independente do real comportamento da demanda como a estimativa do tempo de consumo é definida regulatoriamente tem-se que o risco é de natureza regulatória uma vez estabelecida a natureza do risco resta pois saber se o mesmo deve ser suportado pelas distribuidoras a primeira constatação a se fazer é que o risco de alteração do tempo de consumo para fins de faturamento de iluminação pública já existia no âmbito da resolução 414 ou seja ele não foi propriamente criado pela resolução 854 isso porque o artigo 24 parágrafo primeiro da resolução 414 em sua redação original já previa a possibilidade de o tempo estimado de consumo diário de energia para fins de faturamento de iluminação pública ser diferente de 11 horas e 52 minutos conforme estabelecido no CAPT do mesmo dispositivo parágrafo primeiro do artigo 24 o tempo a ser considerado para consumo diário pode ser diferente do estabelecido no CAPT após estudo realizado pelo consumidor e a distribuidora junto ao Observatório Nacional devidamente aprovado pela ANEL nesse contexto a resolução 854 apenas inverteu a lógica de fixação do tempo estimado de consumo diário de energia para fins de faturamento de iluminação pública deixando de lado o critério de tempo fixado uniformemente a priori para todos os municípios para adotar o critério de tempo definido pela ANEL em ato específico discretizado por município tal alteração no tempo a ser considerado para o consumo diário de iluminação pública ocorreu à luz do citado parágrafo primeiro com estudos conduzidos e tendo sido respeitadas todas as etapas do devido processo legal administrativo isso a frisar tanto na regulação anterior quanto na atual havia e há a possibilidade de mudança do tempo estimado de consumo sem que a operacionalização dessa mudança seja condicionada ou vinculada às datas de revisão periódica da distribuidora a segunda constatação a ser feita é que não há disposição contratual ou regulatória que garante neutralidade às variações da parcela B da tarifa tal como ocorre por exemplo em relação aos itens da parcela A nessa perspectiva as variações verificadas de itens da parcela B a exemplo do faturamento por iluminação pública devem em regra ser suportadas pela distribuidora desde que não sejam obviamente significativas a ponto de desequilibrar sobre o aspecto econômico financeiro a prestação do serviço todavia ainda que se queira fazer a distinção pretendida pela Abrade entre o risco ordinário de mercado atrelado ao comportamento da demanda e o risco extraordinário decorrente de atos praticados pelo órgão regulador que supostamente não deveriam ser suportados pela distribuidora deve-se entender que a revisão tarifária extraordinária é o instrumento regulatório utilizado para reparar eventuais distorções do equilíbrio econômico financeiro dos contratos de concessão no curso do ciclo tarifário o tratamento o tratamento pretendido pela recorrente para a questão qual seja a constituição de um ativo financeiro a ser carregado até a próxima revisão tarifária ordinária se afigura pouco ortodoxo na medida em que se pretende equiparar a variação de mercado decorrente de ato regulatório a variação de item de parcela A da tarifa sendo que não há neutralidade para a distribuidora quanto as variações dos itens de parcela B assim se por um lado a redução do tempo estimado de consumo diário de energia para fins de faturamento de iluminação pública representa uma frustração de receita não se pode afirmar por outro lado que tal redução causa de fato um equilíbrio econômico financeiro para tanto seria preciso proceder uma minuciosa revisão de todos os parâmetros que são utilizados para fixar a tarifa tendo em vista que conforme já afirmado o mercado das distribuidoras se caracteriza por ser dinâmico de forma que eventuais frustrações de receitas possam ser compensadas por exemplo por um crescimento de mercado superior ao estimado tais circunstâncias levam a crer que a discussão de reequilíbrio econômico financeiro tratado de modo genérico e apriorístico para todo um conjunto de distribuidoras no presente recurso não parece ser a solução cabível dessa forma ressalvada a competência discricionária da ANEL para eventualmente conferir neutralidade a ato de sua autoria e que altere parâmetros utilizados no ciclo tarifário a Procuradoria Federal afirma que o correto é que a repercussão da resolução 2590 especificamente sobre o equilíbrio econômico financeiro das concessões de serviço público de distribuição seja discutido em processo administrativo próprio a ser instaurado por iniciativa de cada distribuidora que se sentir prejudicada em reunião realizada no dia 11 de maio de 2020 a Abrade alegou que a ANEL ao indicar um processo específico de RTE seja o caminho mais adequado para o presente pleito que o caminho para o presente pleito está na verdade recomendando o uso de um dispositivo inelegível para justificar tal percepção a Abrade cita o submódulo 2.9 do ProRet o qual disciplina o rito da RTE das distribuidoras conforme feito também pela apresentação realizada pela Abrade ora a esse despeito ora a despeito das especificidades citadas no submódulo 2.9 do ProRet cabe a cada distribuidora aguardar o próximo ciclo tarifário e em pleito devidamente justificado demonstrar o desequilíbrio econômico-financeiro da sua concessão ainda que tal desequilíbrio esteja associado ao fato gerador ocorrido posteriormente a realização dessa última revisão tarifária caso as distribuidoras não consigam demonstrar o desequilíbrio econômico-financeiro causado especificamente pela alteração da redação do artigo 24 da resolução 414 a RTE apresentar-se a de fato inelegível por fim a Abrade traz uma suposta solução que seria equivalente ao tratado ao tratamento dado pela resolução 402 a qual instituiu o regime de transição para centrais geradoras que perceberam o aumento do custo do transporte como implantação do cálculo locacional da tarifa de uso do sistema de distribuição aplicáveis às centrais geradoras reitero que cada caso concreto assim como cada segmento do setor elétrico possui suas especificidades de forma que soluções equivalentes nem sempre são aplicáveis às situações que representam semelhanças no caso em tela não vejo como o pleito requerido possa ser atendido no âmbito de um recurso administrativo isso porque ao solicitar que seja adicionado novo dispositivo à resolução 2590 o qual autorize a constituição de ativo regulatório às distribuidoras para contabilizar o impacto econômico e financeiro a recorrente propõe uma solução em desfavor a consumidores e outros agentes que não possuem a mesma capacidade de representação e de atuação e que nesse pleito específico de recurso não são incluídos no debate nesses termos entendo que acatar o referido pleito seria uma afronta ao princípio da legalidade que rege a administração pública uma vez que contraria o artigo 4º parágrafo 3º da lei 9.427 o qual prescreve que todo processo decisório que afetar direitos dos agentes econômicos do setor ou dos consumidores será precedido de audiência pública convocada pela ANEL ressalto mais uma vez que esse rito foi devidamente seguido no âmbito do processo original momento em que conforme demonstrado esse mesmo pleito da abrade foi negado pela diretoria colegiada da ANEL não cabe pois reformular tal decisão no bojo desse recurso ainda mais diante da inexistência de fato novo por todo exposto e considerando a percepção exarada pela SRD e pela Procuradoria Federal recomendo que o presente recurso tenha o seu mérito negado mantendo-se assim os atos homologados pela resolução 2590 passando então ao dispositivo diante do exposto e considerando que consta o processo 48.500 0053 63 de 2018 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela abrade em face da resolução homologatória 2590 que homologou os tempos a serem considerados para consumo diário para fins de faturamento da energia elétrica destinada à iluminação pública e à iluminação de vias internas de condomínio é o voto em discussão em votação eu acompanho o voto da diretora relatora eu também acompanho o voto da diretora relatora diretor sandoval diretor sandoval não está na sala ele está fora deve ter caído então vamos adotar o mesmo procedimento da votação do item anterior quando se reconectar ele tem a prerrogativa conforme o regimento de registrar seu voto durante a sessão eu também voto com a diretora relatora e proclamo que a diretoria do anel por unanimidade dos votantes decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela abrade em face a resolução 2590 2019 que homologou os tempos a serem considerados para o consumo diário para a fim de faturamento da energia elétrica destinada à iluminação pública e à iluminação de vias internas de condomínio próximo processo próximo item da pauta processo item 7 processo 48.500 0024 95 barra 2020 traço 59 assunto impactos no início de execução dos contratos de uso do sistema de transmissão custe devido à pandemia causada pelo coronavírus covid-19 diretor relator juro césar rezende ferraz informo que a pedido de sustentação oral para este item em 18 de março de 2020 por meio da portaria 117 ministério de minas energia considerando o estado de emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência da pandemia de covid-19 orientou o setor de energia de mineração a adoção de medidas específicas para a preservação da segurança e da adequabilidade do subimento de energia elétrica e de combustíveis bem como dos bens minerais em condições de atendimento às necessidades da população da indústria e do comércio observando rigorosamente os protocolos de operação segura por meio da nota técnica número 1 de 2020 a ANEL expôs a avaliação inicial dos efeitos da pandemia de covid-19 o documento elaborado pelo gabinete de monitoramento da situação elétrica da agência contempla eventuais medidas de curto e de médio prazo para o enfrentamento da crise por meio da carta abragete 16 de 20 de abril a associação brasileira de geradoras térmicas solicitou em caráter excepcional o afastamento do regramento atual para possibilitar a postergação do início de ccar e de custe ou custe pelo período de até um ano em caso de interesse do gerador em 22 de abril de 2020 o ANS encaminhou mensagem eletrônica contendo o levantamento dos custos com início de execução entre abril e dezembro de 2020 bem como listou correspondências recebidas de usuários informando as dificuldades relacionadas à contratação do uso em decorrência da pandemia de covid-19 por meio por meio da nota técnica 46 de 2020 de 7 de maio último a SRT apresentou suas conclusões sobre o tema em 4 de maio de 2020 o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria e por meio da nota técnica 47 de 11 de maio de 2020 a SRT complementou a análise apresentada na nota técnica número 46 esse é o relatório procuradoria chefe por favor temos que ouvir a sustentação oral temos uma técnica a sustentação oral então vamos a sustentação oral primeiro bom dia a todos senhor diretor geral demais diretores diretor Elisa todos que acompanham essa reunião meu nome é Henrique sou sócio do escritório Reis Gomes em primeiro lugar gostaria de cumprimentar e parabenizar a diretoria e toda a equipe da ANEL que nesse momento difícil que o país atravessa e o mundo tem se empenhado no enfrentamento aos impactos da pandemia no setor elétrico com medidas céleres e efetivas tomadas no âmbito da competência dessa agência e o presente caso é mais uma tentativa de mitigar os impactos causados pelo novo coronavírus dessa vez nos custos de usuários do sistema de transmissão com início de execução previsto para o próximo ciclo tarifário de 2020-2021 e parabenizo o superintendente Leonardo e o diretor Júlio que dada a urgência que o caso requer atuaram para deliberar o assunto a tempo de considerar as melhores informações para o próximo ciclo nesse contexto nosso objetivo aqui é solicitar uma pequena complementação da decisão disponibilizada conforme veremos a seguir de acordo com o voto disponibilizado no site da agência essa deliberação é motivada por um pleito da Bragete que solicitou a postergação de obrigações contratuais de geradores com usinas em implantação muitos desses geradores têm observado atrasos no cumprimento de seu cronograma em razão das inúmeras medidas restritivas adotadas pelo poder público tais medidas em alguns casos têm resultado até mesmo em paralisação das obras o que prejudicará o cumprimento da data de entrada em operação em teste quando se inicia a cobrança dos encargos do CUSH vale destacar que nesses casos ainda não houve tempo hábil para uma manifestação da NEL acerca da prorrogação do cronograma e nesse caso o artigo 5º parágrafo 3º da resolução 666 prevê que a data do início do CUSH de geradores não poderá ser posterior àquela estabelecida no ato de outorga para a entrada em operação em teste nesse sentido tanto a nota técnica 46 de 2020 da SRT quanto o voto do diretor relator demonstram uma dupla preocupação de buscar amenizar os efeitos da pandemia aos usuários do sistema e manter o equilíbrio das transmissoras considerando as dificuldades no cumprimento dos cronogramas por agentes impactados pelas restrições de circulação de pessoas e a desaceleração econômica assim o relator encaminha uma proposta de extensão da janela para a apresentação à ONS de pedidos de postergação do início do curso de 31 de março para 29 de maio com duas finalidades que nos parecem bem claras a primeira delas seria contemplar os ajustes de cronograma daqueles usuários com acesso à rede básica impactados pela pandemia e proporcionar o provisionamento de pagantes mais realista para o ciclo 2020-2021 desse modo além da extensão da janela de avaliação nós solicitamos que seja incluído um comando específico para que seja admitida a postergação do início de execução do curso para uma data posterior à entrada de operação em teste da outorna afastando-se expressamente o artigo 5º parágrafo 3º da resolução 666 essa medida é fundamental para o cumprimento das duas finalidades mencionadas pelo relator em seu voto bem como para assegurar a própria efetividade e o resultado útil da decisão a ser tomada pela ANEL isso porque caso a decisão não afaste de forma expressa esse dispositivo da 666 o INS poderá entender que a decisão permitiria apenas a concatenação entre a data de início do curso e a data de entrada em operação em teste da outorna e isso serviria apenas para agentes com data prevista de início do curso para uma data anterior à data de teste prevista na outorna e que ainda não encaminharam o seu pedido da ONS até 31 de março dessa forma caso não seja afastado o dispositivo o universo de agentes abrandidos pela decisão poderia ficar muito restrito ou restrito a um número pouco significativo o que limitaria sobremane os efeitos da decisão e o cumprimento dos objetivos da ANEL com a postergação da data para o protocolo do pleito de postergação do curso nosso pedido então é para que seja possibilitada a postergação do início do curso para uma data posterior à data da entrada de operação em teste da outorna afastando-se expressamente o artigo 5º parágrafo 3º da resolução normativa 6666 essa é a nossa contribuição para essa deliberação desse item da pauta muito obrigado a todos e um bom dia agora sim procuradoria com os senhores diretores nesse caso não houve um pedido de parecer mas realmente a questão aqui ela é discricionária basicamente o que tem que se analisar é qual que o remédio adequado para efeito de execução de curso em razão dos eventos que todos estamos vivenciando da pandemia de covid então sendo assim não há uma questão propriamente jurídica mas sim uma questão discricionária de avaliar qual o melhor remédio a ser adotado no caso concreto então a fundamentação iniciando no item 8 a resolução normativa número 666 23 de junho de 2015 regulamenta a contratação do uso do sistema de transmissão em caráter permanente flexível temporário e de reserva de capacidade além das formas de estabelecimento dos encargos correspondentes bem como avalia a eficiência da contratação a contratação dos montantes de uso do sistema de transmissão o MUST realizada por meio dos CUST são dados que fundamentam o cálculo das tarifas de uso do sistema de transmissão as TUST no contexto atual considerando os efeitos da covid-19 o ONS como administrador de serviços de transmissão tem recebido diversas correspondências de agentes relatando as dificuldades enfrentadas na implantação de suas plantas sejam eles geradores ou consumidores e os consequentes atrasos nos cronogramas de entrada em operação o que se traduz em dificuldades para honrar as datas de início de vigência celebradas nos CUST a regra de contratação do sistema de transmissão é caráter permanente estabelecido na resolução normativa 666 de 2015 disciplina condicionantes para a contratação e também eventual postergação do CUST embora não especifique os tipos de usuário que poderão utilizar essa prerrogativa o comando aplica-se a consumidores e geradores excluindo-se as distribuidoras uma vez que os novos pontos de conexão por elas contratados são inseridos em CUST já em execução a data que consta no artigo 9º da resolução 666 considera o tempo necessário de processamento das alterações contratuais pelo ONS e a posterior disponibilização de dados a ANEL para uso no cálculo das TUST conforme disciplina o item 7.1c do submódulo 15.2 dos procedimentos de rede o ONS deve encaminhar a base de dados do ciclo tarifário subsequente e demais informações para o cálculo da TUST até 10 de junho de cada ano ocorre que diversos agentes têm alegado dificuldades na manutenção de seus cronogramas de implantação devido às restrições de circulação de pessoal e desaceleração econômica associadas à pandemia de covid-19 assim a ANEL tem estudado medidas de contenção dos impactos negativos dessa pandemia essas medidas de um lado buscam amenizar os efeitos da pandemia aos usuários do sistema enquanto por outro lado buscam manter o equilíbrio econômico e financeiro das concessionárias de transmissão como os custos com início de vigência a partir de 1º de julho de 2020 ou seja a partir do ciclo 2020-2021 ainda não foram considerados na arrecadação da RAP propõe-se a extensão da janela de avaliação de postergação desses contratos a fim de contemplar os ajustes de cronogramas daqueles usuários com acesso à rede básica isso permitirá a acomodação do cronograma de acesso dos usuários e concomitantemente proporcionará o provisionamento de pagantes mais realista para o ciclo 2020-2021 o artigo 9º da resolução normativa 666 estabelece 31 de março como data limite para que os usuários possam solicitar ao ONS a postergação das datas de início de execução dos respectivos custos com previsão de início no ciclo seguinte a SRT propõe com que concordo que esse prazo seja estendido em caráter excepcional para 29 de maio de 2020 adicionalmente observa a SRT que para que o ONS consiga processar e enviar as informações até 10 de junho de 2020 a ANEL é necessário que os termos aditivos aos custos sejam celebrados entre os usuários e o operador até o dia 8 de junho de 2020 em complemento a nota técnica 46 de 2020 por meio da nota técnica 47 a SRT acrescentou considerações acerca da restrição à postergação imposta para os geradores estabelecido no parágrafo 3º do artigo 5º da resolução normativa 666 esse dispositivo limita a postergação de vigência dos custos para geradores a data de entrada e operação definida no ato de outorga a análise de alteração de outorga de geração no entanto é complexa e é razoável supor que não se conseguiria realizar para todos os interessados até 31 de maio de 2020 diante disso para geradores a aplicação da proposta que é o pedido de postergação do início de vigência do custo até 29 de maio com celebração do termo aditivo até 8 de junho essa proposta então poderá ocorrer mesmo que a nova data de vigência seja posterior a data estabelecida na outorga atual nesses casos no entanto a vigência do custo aditado ficará condicionada a alteração da outorga para a data igual ou posterior a disposta nesse novo custe caso a alteração da outorga não ocorra até o dia 20 do mês de início de vigência do custo aditado o ONS deverá faturar os encargos de uso considerando a data de vigência no custe anterior incluindo os valores retroativos ou seja caso a alteração da outorga não ocorra a postergação perderia seus efeitos por fim destaco que a proposta hora apresentada refere-se à extensão do prazo sendo mantido os critérios de postergação que devem ser avaliados pelo ONS conforme disciplina a resolução normativa 666 em especial a existência ou não de investimentos da rede associado ao acesso além da vedação a postergação de custos em execução e por fim a avaliação dos custos que tiveram suas datas de início de execução antecipadas então passa ao dispositivo diante do exposto do que consta do processo número 48.52495 barra 2020 traço 59 voto por estabelecer 1. a data limite de 29 de maio de 2020 para que os usuários solicitem ao ONS a avaliação de postergação das datas de início de execução do custo 2. estabelecer a data limite de 8 de junho de 2020 para que os usuários e o ONS celebra em termo aditivo ao custo conforme a resolução normativa 666 de 2015 e 3. estabelecer para geradores que os efeitos da postergação das datas de início de execução do custo estão condicionados à alteração da outorga até o 20º dia do mês de início da execução do custo aditado é o voto senhores diretores só um antes antes da discussão André só uma observação que o voto ele estava disponibilizado desde quinta-feira no site da ANEL e por causa disso o colega que fez a manifestação oral identificou essa dificuldade referente à alteração eventual de outorga e isso levou ao complemento de análise muito célebre que a SRT fez e que eu já acompanhei e já coloquei no voto hora proferido efeito doutor Júlio então em discussão bom primeiro eu quero destacar que esse é mais um resultado da atenção que a ANEL tem dado aos efeitos da pandemia de covid-19 no setor elétrico a agência ela tem monitorado de perto os efeitos da pandemia por meio do nosso gabinete de monitoramento e vem trabalhando arduamente para manter a solvência do setor e encontrar caminhos para a gente sair dessa crise quem sabe até melhores do que a gente entrou nesse contexto a medida relatada pelo diretor Júlio é mais uma ação da ANEL que assim como outras que aprovamos nesse colegiado segue alguns princípios norteadores que visam a redução desse impacto da pandemia no setor elétrico sem comprometer o futuro pós-crise que é algo que a gente tem bastante preocupação a proposta ela trata da prorrogação dos prazos de postergação do início de execução dos custos nos termos da resolução 666 conforme exposto pelo relator isso permitirá que os consumidores e geradores cujos contratos entrariam em execução nos próximos ciclos tarifários possam postergar o início de execução desses contratos atenuando assim os efeitos das dificuldades impostas pela pandemia na implantação dos seus empreendimentos com isso a gente reduz o risco de inadimplência no segmento de transmissão é importante destacar que essa medida ela também atenua os efeitos da crise para os usuários do sistema de transmissão sem que altere qualquer condição estabelecida na norma é uma solução que como colocou o diretor Júlio respeita os princípios da regulamentação e preserva contratos firmados que é algo que a ANEL tem repetido sempre como algo caro para a ANEL preservação dos contratos e a preservação isso porque a preservação assim como já previsto na norma limita-se a contratos que entrarão em execução apenas nos próximos ciclos ou seja contratos que os MUST ainda não foram considerados no cálculo da TUSTE ele não considera isso e dessa forma a proposta não compromete esses compromissos já firmados nesse ciclo tarifário e não afeta a arrecadação para fazer frente às receitas das transmissoras essa é uma proposta que vai ao encontro do que a gente entende como correto por outro lado essa medida também reduz risco de inadimplência no próximo ciclo tarifário já que ela tende a aproximar a contratação das perspectivas para o ciclo que é o próximo ciclo 2021 então assim eu já antecipo minha concordância com essa medida acho que ela vem como mais uma das medidas que a ANEL tem tomado para reduzir o impacto da COVID no setor elétrico essas são as minhas considerações em votação acompanho considerando que a doutora Elisa já fez o voto dela acompanho o voto do diretor relator doutor Júlio Ferraz também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu estabelecer a data limite de 29 de maio de 2020 para que usuários solicitem à ONS avaliação de postergação das datas de início de execução do CUSTE do contrato de uso do sistema de transmissão estabelecer a data de 8 de junho de 2020 para que os usuários e o ONS celebrem termo aditivo ao CUSTE conforme a resolução 666-2015 e por fim estabelecer para geradores que os efeitos da postergação das datas de início de execução do CUSTE estão condicionados à alteração da outorga até o 20º dia do mês de início da execução do CUSTE aditado próximo processo próximo item da pauta item 3 processo 48.500 0022 89 barra 2003 traço 21 assunto recurso administrativo interposto pela Corredeiras Energética S.A. em face do despacho número 2422 barra 2018 emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração SCG que tornou disponível o eixo da pequena central hidrelétrica PCH corredeira no Rio Juba em Barra do Bugres estado de Mato Grosso cujo despacho de registro da adequabilidade do sumário executivo DRS PCH teve sua vigência inspirada diretora relatora Elisa Bastos Silva Por meio de despacho a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração SCG conferiu o registro da adequabilidade do sumário executivo com os estudos de inventário para PCH Corredeira de titularidade da Corredeiras Energética S.A. tal ato tendo validade de 3 anos conforme disposto no artigo tal ato tem validade de 3 anos conforme disposto no artigo 12 parágrafo 4 da resolução normativa 673 de 4 de agosto de 2015 Amparada neste dispositivo e com base em fundamentação foi emitido o despacho SCG 2422 de 23 de outubro de 2018 por meio do qual além de outras providências a SCG tornou disponíveis os eixos referentes às PCHs listadas no seu anexo 1 dentre as quais a PCH Corredeira cujos DRS e PCH tiveram a vigência inspirada nos termos do parágrafo 4º artigo 12 da resolução normativa 673 e ainda registrou nos termos do artigo 15 da resolução normativa 673 o comportamento desses empreendedores para fim de obtenção de novas outorgas visto que não foram identificadas suas diligências para obterem licenciamentos ambientais para as usinas em questão e por consequência não houve exploração desses aproveitamentos hidrelétricos durante o período de vigência de suas autorizações a Corredeiras energética S.A. protocolou recurso administrativo em face do despacho 2422 de 2018 por meio de expediente de 5 de novembro de 2018 a SCG documentou a análise do recurso por meio da nota técnica 601 de 21 de dezembro de 2018 e concluiu por conhecer e dar-lhe parcial provimento encaminhando o processo para a diretoria em sede de recurso o processo foi distribuído na primeira sessão do sorteio público ordinário de 2019 foi solicitada a manifestação da Procuradoria Federal junto a ANEL quanto ao caso em tela em conjunto com os demais processos que se encontravam apensados a Procuradoria Federal junto a ANEL manifestou seu entendimento por meio do parecer 276 de 13 de junho de 2019 é o relatório termos sustentação oral não há sustentação oral então Procuradoria senhores diretores o parecer a questão foi submetida à Procuradoria dizia respeito ao caráter do prazo de 3 anos do despacho de registro e adequabilidade de somar executivo saber se o vencimento desse prazo para que esse prazo gere efeito o vencimento do prazo gere efeito é necessário uma pré-ventimação do agente para que ele se manifeste e pelo parecer 276 que a Procuradoria disse basicamente aplicando um princípio que já amplamente aplicado no âmbito jurídico de que o dia interpela o homem então assim se eu tenho uma obrigação a termo quando chega o termo é o próprio vencimento que interpela o agente agir então não há necessidade quando tem uma obrigação a termo de que haja uma pré-ventimação para que o agente seja em estado a agir o próprio prazo já dá essa sinalização a ele então sendo assim o vencimento do prazo de 3 anos já opera de pleno direito a possibilidade de o eixo ser disponibilizado a outros agentes então por esse motivo a Procuradoria entendeu que independentemente de intimação o prazo de 3 anos já opera o efeito de disponibilizar o eixo para outros interessados Obrigada Eduardo Bom o despacho 2.422 de 23 de outubro de 2018 foi publicado em 24 de outubro de 2018 nesse sentido o prazo de 10 dias para a interposição do recurso findou-se em 5 de novembro de 2018 o recurso administrativo foi apresentado em 5 de novembro de 2018 durante prazo recursal sendo considerado portanto tempestivo essa também é a opinião da SCG consignada no item 7 da nota 601 de 21 de dezembro de 2018 meu entendimento portanto é pelo conhecimento do recurso trata-se de recurso administrativo interposto pela Corredeiras Energética SA em face do despacho SCG 2.422 meu entendimento é por manter o juízo de reconsideração da SCG quanto ao registro da Corredeiras Energética SA nos termos do artigo 15 da resolução normativa 673 de 2015 para fins de obtenção de novas outorgas e por declarar a perda de objeto quanto à decisão da SCG de tornar disponível o eixo da PCH corredeira em decorrência do exaurimento da vigência do seu DRS PCH haja vista que a própria interessada se manifestou nesse sentido por intermédio do despacho 3199 a SCG conferiu a DRS PCH para PCH corredeira que totaliza uma capacidade instalada de 10,5 megawatts conforme já relatado tais atos tem validade de 3 anos amparada no artigo 12 parágrafo 4º da resolução 673 a SCG emitiu o despacho 2422 que tornou disponíveis os eixos relacionados a sete empreendimentos dentre os quais a PCH corredeira para solicitação de novos pedidos de registro de intenção a outorga de autorização consignado por eventual emissão de DRI PCH diante do recurso administrativo em tela em 6 de novembro de 2018 foi emitido o comunicado número 6 no qual a SCG suspendeu os efeitos do despacho 2422 até que fosse julgado o mérito dos recursos interpostos dentre os quais este sob exame no que diz respeito a suspensão dos efeitos do despacho 2422 a SCG destacou que foi emitido o comunicado número 6 que suspendeu os efeitos do despacho até a decisão em instância recursal objeto deste voto tal ato que confere efeito suspensivo ao despacho 2422 encontra amparo no artigo 47 parágrafo 5º da norma organizacional da ANEL número 1 aprovada por meio da resolução normativa 273 no recurso interposto alega terem sido dispendidos vultuosos recursos ao longo dos anos para viabilização da PCH além disso argumenta que a realidade dos fatos está em contraste com a decisão da SCG que para a empresa se baseou apenas no formalismo processual para proceder a disponibilização do eixo para outros interessados no entanto reconhece que não cuidou de informar para a ANEL as medidas que estavam sendo tomadas com vistas à obtenção do licenciamento ambiental nem efetivou a requisição para a provocação do BRS PCH porém a empresa alega que essa postura não corresponde com os esforços empreendidos para a viabilização da PCH e que a decisão tomada seria uma punição desproporcional para comprovar as suas diligências em buscar o licenciamento ambiental foi encaminhado um relatório técnico onde constam os fatos que aconteceram no decorrer do licenciamento ambiental da usina alega ainda que a viabilidade econômica da PCH corredeira ficou prejudicada pelo fato de que na área da usina foi concedida uma lavra para exploração de calcário e diante de tal fato aceita que sejam mantidas a perda de vigência da DRS PCH relativa a PCH corredeiras consignada por meio do ato recorrido o despacho 2422 coloca por fim o compromisso que a empresa controladora tem com a geração de energia com vários empreendimentos construídos em operação e enquadrá-la no artigo 15 da resolução normativa 673 provocaria graves consequências para as empresas e para sua controladora solicita então que as empresas e sua controladora não sejam enquadradas no artigo 15 da resolução normativa 673 de uma maneira geral depreende-se que a requerente alega que a ANEL deveria tê-la comunicado a respeito da necessidade de protocolo pedido de prorrogação do DRS PCH antes que fosse emitido o ato recorrido que ensejou a disponibilização dos eixos dos empreendimentos o despacho 2422 a SCG reforça o dispositivo que ensejou a disponibilização dos eixos o artigo 12 da resolução normativa 673 para a SCG resta claro a vigência do DRS PCH expira que a vigência do DRS PCH expira após transcorridos três anos de sua publicação independente de manifestação do ANEL em outras palavras o dispositivo da resolução 673 dispensaria a ANEL de comunicar qualquer interessada sobre a expiração da vigência do respectivo DRS PCH a Procuradoria Federal junto a ANEL também se manifestou no mesmo sentido conforme consta de excerto do parecer 276 de 13 de junho de 2019 por meio do qual resta claro que o efeito da percusão temporal se opera sem que haja necessidade de qualquer contraditório prévio a Procuradoria Federal cita o trecho do voto do diretor José Jurosa Júnior proferido em 4 de agosto de 2015 quando da aprovação da resolução normativa 673 por meio da qual resta cristalino que o agente pode fazer jus à prorrogação do DRS PCH desde que comprovadas as dificuldades enfrentadas durante o diligente processo de licenciamento socioambiental exemplificando como documentá-las conforme reproduzido a seguir vou dispensar a leitura do trecho logo a SCG também entende que o instrumento normativo imputa ao agente a obrigatoriedade de solicitar a outorga no prazo estabelecido ou alternativamente solicitar a prorrogação de vigência do DRS PCH para continuidade das tratativas para obtenção dos diplomas legais com vista ao recebimento da outorga de autorização assim o que se espera é uma postura diligente e em caso de dificuldade de sucesso na obtenção desses diplomas necessários para a emissão de outorga espera-se que a ANEL seja informada e em exercício do seu poder discricionário possa conceder a prorrogação do DRS PCH corroboro com o entendimento da SCG nesse sentido ainda que não soe descabido alegar que o rito para pleitear a eventual prorrogação não esteja explicitamente previsto na norma o que em tese teria o condão de deixar em aberto a antecedência com a qual deveria ser solicitada a prorrogação do DRS PCH essa aparente lacuna não enseja qualquer fragilidade na aplicação da norma não resta dúvida e a própria Corredeiras Energética SA reconhece que poderia ter pleiteado a prorrogação do DRS PCH a qualquer tempo respeitando o término de sua validade é o que resta claro quer na opinião da SCG quer na análise jurídica empreendida pela Procuradoria Federal ademais a SCG entende que a emissão do despacho para tornar disponível disponível os eixos cujo DRS PCH não foram prorrogados é formalidade processual que tem como finalidade apenas tornar pública sua disponibilização a outros interessados ou seja não houve revogação do respectivo DRS PCH já que eles expiraram por decurso de prazo também concordo com a preclusão temporal do DRS PCH com amparo na manifestação da Procuradoria junto a ANEL coaduno com o entendimento da SCG que não deve prosperar o recurso em face ao despacho 2422 de 2018 finalmente importa ressaltar denegar o mérito vai ao encontro do espírito da norma para que o eixo fique disponível a outros eventuais interessados em levar a cabo a implantação da usina não obstante o caso da PCH corredeira apresenta duas particularidades primeiramente importa ressaltar a Corredeiras Energética SA registra outorga de lavra de calcário na área afetada pela PCH em processos de responsabilidade da Agência Nacional de Mineração o que no seu entendimento inviabiliza economicamente o empreendimento a interessada argumenta que a existência de lavras de calcário na região do empreendimento otorgada para a empresa calcário tangará indústria e comércio dificulta sua viabilização econômica o valor estimado pela Corredeiras Energética para indenização decorrente dessas lavras seria de aproximadamente 600 milhões de reais custo esse superior ao de implantação da própria usina a SCG pontua que o registro para este empreendimento foi feito sobre a égide da Resolução 395 de 1998 naquele normativo os empreendedores poderiam desistir do projeto a qualquer tempo quando verificada sua inviabilidade ambiental e econômica ou até por decisão empresarial da empresa a Resolução Normativa 673 não trouxe inovações quanto a este ponto para os empreendimentos que tiveram seus registros concedidos por meio da Resolução 395 mantendo a possibilidade de desistência do projeto dessa forma a interessada declara que considerando a superviniente inviabilidade técnica e econômica da PCH Corredeira a Corredeiras Energética não se opõe à perda de vigência do DRS da PCH Corredeira neste sentido resta prejudicado o recurso ao item 1 do espaço SCG 2422 por meio do qual a SCG tornou disponível o eixo da PCH Corredeira da diligência da Corredeiras Energética SA ainda que defenda a tese de preclusão temporal do DRS PCH frente a PCH Corredeira passo a análise da diligência da interessada na obtenção dos diplomas socioambientais necessários para a outorga da usina pela ANEL por meio do despacho 3199 foi registrada a adequabilidade dos sumários executivos das usinas a SCG levantou que não há qualquer manifestação da empresa ANEL relativa ao andamento dos processos e licenciamentos de obtenção da DRDH a Corredeiras Energética alega ter empreendido esforços para a obtenção desses diplomas e para comprovar tais diligências encaminhou relatório técnico que objetiva demonstrar as ações empreendidas ao longo do tempo para tal por meio desse relatório são relatados diversos acontecimentos que na sua visão impõem dificuldades na obtenção de licenciamento ambiental desde 2006 após a emissão do DRS-PCH destacam-se uma série de eventos A empresa ainda cita acontecimentos que influenciaram direta ou indiretamente a liberação do licenciamento ambiental para os empreendimentos como por exemplo a atuação do Ministério Público em diversas ações e o sobrestamento feito pela ANA na emissão da DRDH para empreendimentos situados em rios de domínio da União pertencentes à bacia do Alto Paraguai que estaria influenciando também comitês locais de bacias criando mais um fator impeditivo no avanço do processo de licenciamento ambiental questão superada recentemente Em que pese a aparente diligência da interessada para obtenção dos diplomas ambientais entre 2015 e 2018 fato é que as informações somente foram apresentadas após a perda de validade do DRS-PCH o que impediu a SCG na observância do limite de sua competência delegada de recebê-las como comprovação esperada para fim de prorrogação do DRS-PCH Em outras palavras caso a interessada tivesse solicitado a prorrogação do DRS-PCH ainda durante sua vigência a SCG poderia ter procedido com a análise do pleito e eventualmente poderia ter concedido sua prorrogação Diante da diligência na obtenção dos diplomas socioambientais a Brenan controladora da interessada recorre também contra o seu enquadramento do artigo 15 da resolução 673 que trata do exame histórico do interessado no qual se avalia se há indícios de comportamento que visa desestimular a concorrência ou que tem a caráter meramente especulativo com vistas a indeferir requerimentos de outono nesse aspecto a SCG reconheceu por meio da nota técnica 601 que a falta do pedido de prorrogação do DRS-PCH não necessariamente implica que a empresa estaria agindo de má fé e desestimulando concorrência ou fazendo reserva de potencial no caso da Brenan Energia a SGT verificou que ficou documentada aparente diligência em relação a PCH corredeira além disso a Brenan Energia detém titularidade de diversos aproveitamentos em operação o que indica compromisso na construção e desenvolvimento de empreendimentos de geração dessa forma a SGT SCG em juízo de reconsideração nos termos do item 89 da nota técnica 601 resolveu não registrar no histórico das corredeiras energéticas S.A. e de sua controladora Brenan Energia menção ao comportamento que desestimula a concorrência ou que tem a caráter especulativo nos termos do artigo 15 da resolução normativa 673 e eu concordo com o juízo de reconsideração da SCG passando então o dispositivo diante do exposto considerando o que consta o processo 48.500 0022 89 voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela corredeiras energéticas S.A. em face ao despacho 2.422 para no mérito negar provimento ao recurso interposto quanto ao item 3 do despacho 2.422 mantendo o juízo de reconsideração da SCG que deixou de registrar nos termos do artigo 15 da resolução 673 o comportamento da interessada e sua controladora para fins de obtenção de novas outorgas e declarar perda de objeto do recurso administrativo interposto quanto ao item 1 do despacho SCG por meio do qual a SCG tornou disponível o eixo da PCH corredeira é o voto em discussão só sempre nesse ponto de PCH e até no ponto de que reza a 673 a gente sempre se posicionou e nesse não seria diferente é o colegiado já sabe do ponto de reflexão que eu tenho com relação a a modelagem que a gente tem tanto na 673 quanto nos demais dispositivos da agência que tratam desses empreendimentos a gente observa no voto da doutora Elisa e que traz aí informações em que aqui pelo grupo Brenan Energia houve uma série de dispende de recursos para poder tentar implantar uma PCH e que ao se deparar com uma questão intransponível que aí a questão da lavra de uma de uma de uma mineração de calcário né é houve a necessidade de suspender o procedimento de implantação dessa PCH porque conforme doutora Elisa coloca a própria idenização para a lavra da da mineração do calcário da possível utilização dessa jazida de calcário seria próximo aí ao CAPEX da própria usina de construção da própria usina mas aqui senhores diretores volto aquela velha reflexão que a gente já vem imprimindo no colegiado em alguns momentos com relação ao nosso modelo de regulação a esse modelo que a gente imprime com relação às pessoas que buscam empreender no Brasil né olha o que a gente está aqui assistindo nós estamos assistindo um empreendedor que desenvolveu uma série de investimentos no APCH e todos nós sabemos o que é necessário para chegar até ponto de DRS e DRH vai dinheiro dinheiro privado por um outro lado nós não temos leilões para contratar essas PCHs nós não temos leilões para contratar essas energias muitas delas se aventuram para o mercado livre né por conta e risco e por outro lado a gente está lá no encalço do cara que se ele atrasar o cronograma a gente está para penalizar se ele atrasar a entrada a gente está lá para penalizar para ele começar a estudar a investir com dinheiro próprio a gente está lá cobrando calção está cobrando garantia de fiel cumprimento sem que nós venhamos a falar que ele está contratado um ambiente regulado que a gente tanto protege então esse é um ponto de reflexão e olha o regulamento a Brenan avançou 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 não conseguiu superar com dinheiro privado por uma questão intransponível a visão da relatora e ainda tinha penalidade para ela nós não estamos falando de ambiente regulado nós estamos falando de ambiente privado em que não cabe mais aquele conceito de reserva de mercado aquela expressão sentar em cachoeira basta para a gente ter essa conclusão levantar todos os todos os disponíveis ou todos os eixos que foram abertos para verificar se logo na sequência alguém foi lá e correu e pegou hoje esse conceito ele não se aplica mais a gente tem para mais de 19 mil megas inventariados aí entre curto médio e longo prazo e a gente está indo com 200 megas a ser contratado em leilão então eu acho que primeiro louvo a decisão da diretora louvo a decisão da SCG com relação a afastar aplicabilidade no caso da Brenan mas trago também esse ponto de reflexão colegiado que é momento está na relatoria da doutora Elisa a gente também revisitar 673 mas é momento de a gente ter uma reflexão sobre o ponto de vista de sermos verdadeiramente aquilo que a gente diz ser que é indutor de desenvolvimento não atrapalhador de desenvolvimento agora a pessoa vai lá com dinheiro próprio dela capital privado não há capital de governo a ser protegido não há capital regulado não há ambiente regulado aí ele vai lá investe 10 1 milhão 2, 3, 4 milhões e eu digo pra ele e se tu errar e se tu vacilar eu ainda te vou te punir qual a lógica de imputar a agência um vetor de desenvolvimento por meio do setor elétrico então primeiro deixo essa reflexão com o colegiado e falo aí já naturalmente há empreendedores que observam aqui o voto da doutora Elisa com relação a essa PCH mas já deixo aqui uma sinalização muito clara do que é o ponto de vista que temos em relação a esses julgamentos o colegiado não é de hoje que sabe o meu ponto de vista mas eu acho que a gente vai avançar a gente tem que avançar muito nesse ponto sobretudo para induzir investimentos no país se a partir de um leilão foi contratado em ambiente regulado perfeito aí a gente imprime uma regulação forte agora não cabe pra gente sobre o argumento e sobre o pretexto de reserva de mercado de sentar na cachoeira e por aquele potencial ser um potencial a priori de competência da união a gente imprimiu uma regulação tão punitiva e tão forte num ambiente onde o que prima é o dinheiro privado então só parabenizar a doutora Elisa pela condução do voto e creio que comigo não seria diferente até porque eu penso muito nesse modelo e nesse racional que a doutora Elisa imprimiu no voto dela e desde já adianta aqui minha concordância com o voto da doutora Elisa de fato doutora Efraín você traz alguns princípios importantes assim como a diretora Elisa em seu voto ou seja esse é um segmento da economia que todo investimento é privado não existe dinheiro público alocado no desenvolvimento de estudos de inventário ou de eixos de IPCH e estamos num momento conforme você bem sinalizou em que a contratação por leilão é mínima e aí vai se agravar em se já era mínima a tendência é se agravar ainda mais nesse cenário da pandemia do convívio com a redução do mercado que estamos observando inclusive já está na agência o pleito formulado pela CCE pelo ONS e pela EPE para considerar a redução da carga diante de um PIB de menos 5% pois a última remodelagem foi feita considerando um PIB de 0% então se aquele cenário de contratação via leilão já era restritivo agora será ainda mais restritivo então para essas usinas resta o mercado livre e o mercado livre também sofrendo bastante com essa crise então a gente se associa a essa visão de desburocratizar a essa visão de quebrar barreiras a doutora Elisa está com um processo importante e que pode canalizar toda essa discussão que é a revisão da norma e também nessa revisão da norma a gente pode dar o sinal adequado para a questão das usinas que tiveram a DRS e PCH vencidas e que não fizeram o pedido para renovar a gente tem uma série de pleitos aqui na agência aguardando a nossa definição da norma para que possa dar seguimento mas eu acho que fica claro aqui diante dos debates o sinal que a gente apresenta para o mercado essa sensibilidade com o empreendedorismo privado no país e num segmento tão importante para o setor elétrico que é o das PCHs e um segmento que vem sendo muito penalizado primeiro por restrições ambientais segundo pela falta de perspectiva de contratação em maior magnitude dessa energia nos processos competitivos para atender o segmento de distribuição e que volto a frisar diante desse cenário da pandemia se agrava ainda mais em função da redução de mercado e desse pleito que está apresentado na agência de reduzir a carga considerando um PIB de menos 5% então a gente deve voltar aos patamares de abril e maio de carga uma vez acatado esse pleito então é importante essa revisão da norma refletir isso algo que a própria SCG já vem trazendo para a diretoria esse espírito de desburocratizar esse espírito de quebrar barreiras mas é importante que hoje tem uma norma em vigor que não está condizente com esse cenário com essa reflexão que estamos fazendo aqui no colegiado e que precisamos ajustar essa norma para que ela passe a incorporar essa visão e a gente favorecer como disse o diretor Efraim o empreendedorismo e ter a agência reconhecida como indutora do desenvolvimento mas a gente teve já uma conversa ontem dos diretores com a diretora Elisa que está conduzindo a instrução dessa norma e ele tem uma grande oportunidade de fazer toda trazer todos esses conceitos esses princípios para dentro dessa norma que em breve a relatora deve estar trazendo aqui para julgamento mas em votação eu acompanho o voto da diretora relatora eu também acompanho o voto da doutora Elisa relatora do processo também acompanho o voto da diretora relatora e proclamo que a diretoria da NEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pela Corredeiras Energética SA em face do despacho 2422 de 2018 no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto ao item 3 do despacho 2422 da SCG mantendo o juízo de reconsideração da SCG que deixou de registrar nos tempos do artigo 15 da resolução normativa 673 o comportamento da interessada e de sua controladora para fim de obtenção de novas outorgas e declarar perda de objeto do recurso administrativo interposto no item 1 do despacho 2422 de 2018 no meio da qual a SCG tornou indisponível o eixo da PCH corredeira próximo processo primeiro informamos que vamos fazer uma pequena alteração na pauta o processo a ser deliberado agora será o item 1 processo 48500 005211 barra 2019 traço 42 assunto proposta de abertura da consulta pública número 46 2019 com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do edital do leilão de transmissão número 1 de 2020 traço anel relativo às instalações de transmissão de energia elétrica localizadas nos estados do Amazonas Bahia Ceará Espírito Santo Goiás Mato Grosso do Sul Paraná Rio Grande do Sul Roraima Santa Catarina e São Paulo diretor relator Efraim Pereira da Cruz senhores diretores bom dia a cada um dos senhores vamos passar aqui a leitura e a proferir o voto com relação abertura de consulta pública do nosso leilão de transmissão processo 48.500 só um pouquinho processo 48.552 11 de 2019 traço 42 consulta pública número 46 de 2019 foi aberta no período de 20 de dezembro de 19 a 3 de fevereiro de 20 com o objetivo de obter subsídios para aprimorar a proposta do edital do leilão 1 de 2020 destinado a contratar concessões de serviço público de transmissão de energia elétrica o leilão foi estruturado em seis lotes distintos conforme aprovado na 47 rpo ocorrida em 17 de dezembro de 2019 essa primeira fase da consulta pública obteve 117 contribuições de 18 agentes ou instituições para o edital do leilão 1 de 2020 o operador nacional do sistema elétrico forneceu informações acerca das distribuidoras que celebraram contratos de uso do sistema de transmissão custos até janeiro de 20 referente aos pontos de acesso das substações previstas no leilão 1 de 20 registra-se que todas as distribuidoras envolvidas celebraram os respectivos custos por intermédio do despacho 558 de 21 de fevereiro de 20 a SCT aprovou as datas de acesso e o número de entradas de linhas para cada distribuidor acessante nas substações que integrarão o leilão e estabeleceu que as distribuidoras celebrarão os contratos de CCTs contendo informações prestadas com as licitantes que se sagrarem vencedoras dos respectivos das respectivas concessões o MME encaminhou lista de obras previstas para substações existentes e em operação em regime de designação o MME também ressaltou que fossem observadas recomendações quanto a alteração de algum arranjo de barramento relembra-se que nos termos da 12783 de 13 com alteração dadas pela 13360 de 16 foi dada a possibilidade de prorrogação do contrato de concessão para prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica de instalações de transmissão no estado do Amazonas a concessionária Amazonas geração e transmissão de energia o que denominamos de Amazonas GT o que optou por não prorrogar o contrato dessa maneira dessa maneira o MME nos termos da portaria 706 de 2016 designou o Amazonas GT como responsável temporária pela prestação do serviço com vistas a garantir a continuidade do serviço até a assunção de um novo concessionário resultante do processo licitatório assim conforme previsto no artigo 8º da 12783 e na portaria 706 de 16 o serviço público de transmissão hora designados Amazonas GT com instalações vinculadas deverão ser licitados na modalidade leilão ou concorrência por até 30 anos adicionalmente as instalações existentes vinculadas ao serviço público de transmissão hora designado Amazonas GT serão inclusas na licitação novas instalações de transmissão na região prevista pelo planejamento setorial para atendimento às localidades de Manaus e de Presidente Figueiredo bem como a revitalização das instalações existentes a partir de avaliação do planejamento setorial a compor lote único neste próximo leilão Amazonas GT por meio da correspondência relacionou comentários sobre a substituição de equipamentos nos setores de 230 KV da subestação Manaus Cristiano Rocha Balbina e no de 69 KV na subestação Manaus indicadas no plano de outorgas de transmissão de energia elétrica ou POT Amazonas GT encaminhou documentos para a formação do Data Room dos ativos de transmissão existentes na segunda sessão do sorteio público de 20 o processo foi a mim distribuído em razão da exoneração do então diretor doutor Rodrigo Limpe que hoje exerce a função de secretário de energia do Ministério de Minas e Energia observa-se que entre janeiro e abril de 20 o MME encaminhou novos estudos realizados pela EPE para licitação de expansão de instalação de transmissão de rede básica e que constam nos processos específicos dos empreendimentos esses estudos estão consubstanciados nos relatórios técnicos R1 estudos de viabilidade técnica econômica social R2 detalhamento da alternativa de referência R3 caracterização e análise socioambiental e R4 caracterização da rede existente além de estudos de avaliação fundiária e foram utilizados como referência para a instrução deste processo e elaboração da minuta digital nota-se nota-se ainda que as linhas de transmissão as subestações e demais instalações de transmissões vinculadas aos empreendimentos que comporão o edital do leilão foram indicadas pelo poder concedente para licitação no documento POT emissões de dezembro de 18 julho de 19 setembro de 19 e dezembro de 19 e ainda nos ofícios que constam nos processos de empreendimentos que compõem os lotes os quais encaminharam os relatórios R1 R2 R3 e R4 para a elaboração do edital também em casos específicos foram encaminhados estudos para a valoração fundiária denominados R5 está prevista a publicação de nova versão do POT até o final do primeiro semestre de 20 com a inclusão de alguns empreendimentos ainda ausentes e ajustes pontuais em datas de necessidade em relação à versão vigente aqui importa destacar que a portaria do MME número 134 de 20 suspendeu por tempo indeterminado SINED a realização dos leilões de transmissão de 2020 indicados na portaria 15 de 2020 no entanto julgo importante reabrir a nova etapa de consulta pública número 46 para colher contribuições acerca do leilão sem contudo fixar a data do certame mas apenas datas indicativas e sujeitas à definição pelo MME quanto à oportunidade e conveniência de realização do leilão dito de outra forma nós estamos aqui a proceder com os atos preparatórios a definição ou não da realização do leilão caberá ao poder concedente que é o MME no exato momento em que houver oportunidade e conveniência para a realização desse leilão apesar da suspensão citada note-se que a abertura da consulta pública do leilão se destina aos cumprimentos dos ritos formais e administrativos necessários possibilitando a realização do leilão de transmissão ao final de 2020 caso o poder concedente decida assim fazê-lo trata-se portanto de um adiantamento das formalidades sem superar a essencial competência de o poder concedente decidir oportunamente sobre a questão da conveniência e oportunidade da realização do leilão frente a esse momento que nós estamos vivenciando a citar o caso que o próprio doutor André Peptoni acaba de tratar no voto anterior que é o caso de redução de carga então feito esses esclarecimentos senhores diretores e aqui só para citar um exemplo nós estamos iniciando no mês 5 um cenário de ritos e formalidades já com o cronograma de certa forma apertado para que um leilão seja possível em dezembro então isso por si só já mostra a necessidade de caminharmos com esses ritos e formalidades administrativas o que lá em dezembro em ambiente já de possibilidade com relação a avaliações que serão feitas pelo poder concedente se há ou não a viabilidade do leilão aí nós tendo esse input do ministério quanto a realização ou não a gente está apto a realizar esse leilão ou postergamos novamente a data mais os ritos e as formalidades necessárias com relação a consulta pública análise de edital pelo tribunal de contas da união e todas as formalidades legais já estarão cumpridas então senhores diretores esse era o relatório antes de passarmos a fundamentação passamos a palavra à procuradoria bom senhores diretores é a procuradoria já tinha se manifestado sobre o edital anterior ou por meio do parecer 93 de 2020 mas como já foi relatado houve aí algumas alterações no meio do processo então vai ser necessária a abertura de novo processo de participação pública para que a minuta de edital seja aperfeiçoada sendo assim a procuradoria opina pela abertura da consulta pública que está prevista tanto no artigo 9 da lei 13.848 quanto no artigo 4º parágrafo 3º da lei 9427 lei específica da ANEL senhores diretores foi solicitado a apresentação técnica que deverá ser feita pelo técnico da CEL doutor Tiburtino que vai passar aí mais esclarecimentos de forma mais técnica e mais didática quanto aos ritos e passando por todos os lotes do leilão dando mais um panorama de todo o contexto do leilão então peço aí a secretaria geral que disponibilize e faça a apresentação a todos os demais diretores e a todos aqueles que estejam nos ouvindo e nos assistindo bom dia senhora diretora senhores diretores e audiência desta reunião pública da diretoria da ANEL meu nome é André Tiburtino e farei uma apresentação técnica sobre a proposta de reabertura da consulta pública número 46 2019 referente ao leilão de transmissão número 01 2020 em nome da secretaria executiva de leilões CEL e da superintendência de concessões autorizações de transmissão de transmissão e distribuição SCT Inicialmente a consulta pública número 46 2019 continha seis lotes e visava obter subsídios para o edital do leilão número 01 2020 que viria a ser realizado em julho de 2020 entretanto em razão da pandemia do novo coronavírus essa realização foi suspensa pela portaria do Ministério de Minas e Energia número 134 2020 por tempo indeterminado recentemente a ANEL recebeu sinalização de que o poder concedente deseja realizar um leilão de transmissão até o final de 2020 há um entendimento de que a instrução processual pode prosseguir para agilizar a retomada da licitação quando houver autorização novamente do Ministério de Minas e Energia mediante a publicação de um ato ou seja de uma portaria nesse sentido a ANEL incluiu nove novos lotes que já estavam programados para serem licitados no final deste ano de 2020 para ilustrar as mudanças que aconteceram da fase inicial para a reabertura proposta da consulta pública preparamos aqui um quadro em que se percebe que de seis lotes passamos para 15 o investimento passou de 2,2 bilhões de reais para 10,15 a extensão da linha de transmissão era de 294 km apenas passou para 3,690 ao passo que a transformação anterior era de 2,095 MVA passou para 7,160 de 18 empreendimentos passamos para 59 e de 6 estados da União para 11 estados aqui aqui observamos que os investimentos foram divididos em 15 lotes com 30 linhas de transmissão e 14 subestações sendo um retrofit completo na subestação Porto Alegre 4 na cidade de Porto Alegre temos temos também 385 km de linha de transmissão que hoje estão designados Amazonas GT bem como 1350 MVA que também estão designados a essa mesma transmissora os prazos das obras variam entre 42 e 60 meses e os 11 estados que serão contemplados com obras serão Amazonas Bahia Ceará Espírito Santo Goiás Paraná Minas Gerais Mato Grosso do Sul Rio Grande do Sul Santa Catarina e São Paulo vamos passar a uma breve descrição dos lotes então no lote 1 no estado de Goiás nós temos para atendimento a região central daquele estado uma linha de transmissão e uma subestação totalizando 198 quilômetros de linha a um custo aproximado um investimento de 350 milhões com prazo de 48 meses o lote 2 localizado na Bahia para atendimento da área sul da região nordeste contempla 1.085 quilômetros de linha de transmissão 300 MVA em transformação e tem um investimento de aproximadamente 1,93 bilhão de reais essas linhas passam pelos estados da Bahia Minas Gerais e Espírito Santo tendo um prazo de 60 meses para serem concluídas agora para o efeito de concisão nós vamos juntar a apresentação dos lotes 3 11 e 12 que são basicamente compostos por linhas subterrâneas na cidade de São Paulo região metropolitana com prazos que variam de 54 meses para o lote 3 e 60 meses para o lotes 11 e 12 são investimentos de 2 bilhões 295 milhões 117 quilômetros de linha e transformação de 2000 MVA a mesma coisa vamos fazer para os lotes 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 que basicamente são todos para atender a região sul do país concentrando na região metropolitana de Porto Alegre esses lotes tem um investimento total de 10 bilhões e 600 milhões de reais com uma extensão de 2.250 quilômetros e uma transformação prevista de 3.264 MVA há um reforço também ali nas regiões do Paraná e Santa Catarina buscando trazer essa energia até Porto Alegre portanto aqui estão os dados do lote 5 lote 6 lote 7 observe-se que para o lote 7 há um prazo de transição na transferência das instalações existentes da CEGT para nova transmissora ali vai ocorrer uma revitalização em etapas ou seja um retrofit no qual não se permitirá que as instalações sejam totalmente desligadas então a subestação Porto Alegre 4 vai continuar em funcionamento durante todo o tempo da implantação das novas instalações então lote 8 lote 9 e o lote 10 fechando aí as obras para o Rio Grande do Sul esse no interior do estado o lote 11 conforme já mencionado integrando as instalações da região metropolitana de São Paulo bem como o lote 12 passamos agora ao lote 13 que se destina ao atendimento do estado do Mato Grosso do Sul na região de Naviraí são 6 km de linha de transmissão e uma nova subestação subestação Iguatemi com 300 MVA forçada em 82 milhões de reais e um prazo de 42 meses para sua conclusão depois temos a linha de transmissão em Fortaleza diz Macedo 2 com 15 km de extensão uma transformação de 600 MVA um volume de investimento de 262 milhões e um prazo de conclusão de 60 meses nessa instalação observa-se que há uma possibilidade de cobrança de uso pela passagem da linha da ordem de 150 milhões de reais ao longo de toda a concessão por fim o lote 15 que é dividido ali em novas instalações e adequação de instalações existentes nós temos 34 km de linhas novas e 700 MVA em transformação ao investimento de 300 milhões de reais isso para atendimento da região metropolitana de Manaus e Presidente Figueiredo também temos ali ativos existentes da Amazonas GT que terão que ser readequados revitalizados a um custo de 300 milhões de reais totalizando 385 km de extensão de linha de transmissão e 1.752 MVA num prazo de 60 meses vamos falar dos lotes 5 e 6 que tem um condicionamento entre eles o lote 5 é condicionante do lote 6 ou seja o lote 6 só será levado à licitação caso o lote 5 tenha sido licitado com sucesso e neste caso o lote 6 será licitado primeiramente em conjunto com o lote 7 com um contrato específico para esse conjunto de lotes em não havendo sucesso na licitação do lote conjunto 6 e 7 serão licitados os lotes 6 e 7 separadamente e nesse caso não há condicionamento entre eles o acesso das distribuidoras conforme previsto na portaria 15 2020 que no momento está suspensa pela portaria 134 2020 ele tinha um prazo até julho 2020 para ser oficializado através da celebração de custos esse prazo provavelmente vai ser revisto haverá manifestação das distribuidoras de forma que alguns empreendimentos podem sair do leilão caso não haja concordância das distribuidoras com a realização desses empreendimentos os empreendimentos estão listados aqui nesse slide vamos então passar as alterações em relação aos últimos leilões e propostas de inovação basicamente como já havíamos dito no lote 7 está previsto uma revitalização integral ou seja o retrofit da subestação 230 KV Porto Alegre 4 com etapa de transferência e manutenção das instalações e operação comercial concomitante a execução dos serviços no lote 15 é um lote único entretanto ele contempla instalações que atualmente são designadas a Amazonas GT bem como novos empreendimentos conforme já detalhado além disso nesse edital se propõe a melhor descrição das responsabilidades da nova transmissora com relação aos cabos para raios ou PGW e atualizações no anexo técnico com relação aos procedimentos de rede para sua versão mais atual e alguns requisitos elétricos principalmente no caso das linhas subterrâneas passamos a um resumo das principais atividades previstas no cronograma que incluem essa reunião de hoje dia 12 de maio na qual se delibera sobre a reabertura da consulta pública número 46 2019 essa nova fase da consulta tem um prazo de 45 dias entre 14 de maio e 29 de junho 2020 após o que a diretoria pode aprovar o edital após a consulta pública essa aprovação entretanto para ela é necessária a edição de um ato do ministério de minas e energia autorizando autorizando a continuidade do certame logo após isso haverá disponibilização do edital e envio ao TCU para que ele possa fazer análise do processo está previsto um workshop ou seja uma reunião técnica para esclarecimentos do leilão em outubro em outubro de 2020 ou em outra data a ser definida quando da aprovação lá no dia 4 de agosto após isso a diretoria se reúne novamente em 10 de novembro caso se mantenha essa previsão de cronograma para aprovar eventuais ajustes propostos pelo Tribunal de Contas da União em seguida é publicado um aviso de licitação e a sessão pública está autorizada a acontecer em dezembro de 2020 nesse cenário e então os contratos podem ser assinados a partir de março de 2021 Obrigado a todos e tenham um bom dia Senhores diretores agradeço a equipe técnica da SCT e agradeço também a equipe técnica da CEL pelas apresentações na pessoa do Dr. Patrus e do Dr. Tiburtino também na pessoa do Dr. Ivo e como já bem colocado a cada um dos senhores o que nós estamos aqui a proceder no encaminhamento da abertura de consulta pública verdadeiramente é a colocação em relação aos ritos formais e administrativo para que tudo esteja pronto aí numa eventual tomada de decisão por parte do Ministério de Minas e Energia numa decisão de termos ou não termos o leilão aqui eu gostaria de dizer para os senhores que a apresentação ela acabou permeando um ambiente mais didático do que a própria leitura do voto o que me permite trazer para os senhores apenas dois pontos aqui antes de finalizar e partirmos para o dispositivo do voto uma é a questão que foi trazida com relação à possibilidade da compensação sícrona ou estática na subestação Guaíba 3 e aqui me permitam ler as condições que a gente está levando para CP e que também está no enxerto da nota técnica emitida pelas áreas o relatório de plano item 51 do voto o relatório de planejamento que indicou os empreendimentos que compõem o lote 47 indicou também a necessidade de compensação de reativos na subestação Guaíba 3 de acordo com o planejamento essa compensação se dará por compensador estático de reativos de menos 180 mais 300 MVAR recomendado para o pátio de 525 KV da subestação 525 230 KV Guaíba 3 mas que no entanto haveria possibilidade de uma nova transmissora propor outro equipamento estático ou girante que ofereça o desempenho elétrico equivalente ou superior àquele proporcionado pela alternativa de referência considerando as mesmas premissas e características da rede utilizadas no estudo do planejamento neste contexto a EPE avaliou a proposta apresentada pelas centrais elétricas brasileiras Eletrobras de conversão das duas máquinas da UTE Presidente Médici fase B em compensadores sícronos totalizando 180 280 MVAR e na ocasião a EPS mostrou receptiva ao procedimento proposto desde que os equipamentos pudessem vir a ser utilizados no parte 230 KV da subestação 525 230 KV Guaíba 3 visto que poderiam substituir sob o ponto de vista de desempenho elétrico a implantação de um compensador estático de reativos conforme definido no R1 ressaltando-se ainda que segundo informações da Eletrobras os compensadores sícronos seriam praticamente novos apresentando uma vida útil mínima de 30 anos assim na visão da EPE as duas opções poderiam ser consideradas como possibilidade de compensação de reativos na subestação Guaíba 3 onde os empreendedores poderiam considerar a oportunidade de negociar com a Eletrobras a utilização dos compensadores sícronos resultantes da conversão das máquinas da UTE Presidente Mestre fase no setor B de 230 KV vis-à-vis a aquisição de um novo equipamento estático ou girante sícrono no setor de 500 KV nada obstante a SCT e a CEL registraram que além de esperar a contribuição não apenas a conveniência e a oportunidade mas também quanto a possibilidade de negociar a utilização dos compensadores sícronos da UTE Presidente Mestre fase B com a Eletrobras com a Eletrobras com o Instituto Edital também que irá também diligenciar no sentido de obter durante a nova etapa da consulta esclarecimentos adicionais do planejamento setorial então esse é um ponto que estava em discussão a gente acabou tabulando algumas conversas com o Ministério de Minas e Energia o que a gente traz para a consulta pública mas que a gente ainda vai receber as contribuições e não há um indicativo por parte da agência quanto a acatar ou não acatar esse ponto colocado pela EPE mas que causa aí uma novidade no nosso leilão então a gente está trazendo para a consulta pública e a gente vai estar decidindo no fechamento dessa consulta pública um outro ponto trazido também pelo grupo Eletrobras por meio da Eletronorte diz respeito a questão da participação do leilão no sentido a cláusulas específicas no edital no tocante a questão de habilitação da possibilidade de participação do leilão tendo em vista declarações de caducidade entendemos também por receber a carta do grupo Eletronorte e estaremos inserindo no processo como contribuição e estaremos também a decidir ao final do processo né devo lembrar os senhores o julgamento do colegiado com relação ao período de penalidade de não licitar com a administração pública na qual a gente acabou tomando algumas decisões em relação a algumas empresas do grupo Eletrobras dentre elas a própria Eletronorte então feito essas considerações senhores diretores um ponto que a gente também precisa antes de passar ao dispositivo do voto é dizer aqui toda via que a abertura da consulta pública ela só se destina a cumprimento dos ritos formais e administrativos e que naturalmente o papel da agência aqui é deixar o ambiente pronto para uma tomada de decisão do Ministério de Minas e Energia na pessoa do ministro Bento Albuquerque que lá para próximo de dezembro já passado esperamos a Deus e a todos que esse momento de pandemia passe o Brasil volte a ter aí a favorabilidade aos investimentos do setor elétrico e aqui a gente estará pronto e o setor elétrico estará pronto para contribuir para a retomada econômica do país isso aqui nós estamos deixando o ambiente todo preparado para que assim que nós sairmos desse movimento de pandemia assim que nós sairmos dessa crise assim que nós sairmos dessa desse movimento isolamento social e de alguns lockdowns que estão sendo aí determinados em estados o setor elétrico ele estará pronto para contribuir com a retomada econômica do país com aquilo que ele sempre soube fazer né licitar obras de grande porte e essas obras induzem aí a desenvolvimento a geração de emprego só nesse leilão a gente está falando em aproximadamente 22 mil empregos o que naturalmente nós poderemos estar contribuindo com a retomada econômica do país então o nosso foco aqui devemos lembrar que o leilão ele está suspenso Sinedi ou seja por tempo indeterminado e que a agência está apenas a preparar o ambiente necessário para a realização do leilão assim que o governo tomar uma decisão quanto a conveniência e oportunidade de termos esses leilões até porque é no racional de um momento econômico que o país está vivenciando se nós teríamos atratividade se nós teríamos participação então essa é uma decisão que ela é incumbida ao Ministério de Minas e Energia juntamente com a empresa de pesquisa energética que irá subsidiar a tomada de decisão e também assim que o Ministério tomar a decisão a gente retoma esse processo mas a gente vai estar já em uma fase avançada e pronta para a realização do leilão então feitas essas considerações senhores diretores passo ao dispositivo do voto considerando o exposto e o que consta no processo 48.500 52.11 2019 traço 42 voto por instaurar a segunda fase da consulta pública número 46 de 19 exclusivamente por intercâmbio documental entre 14 de maio de 20 e 29 de junho de 20 totalizando 45 dias com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do edital do leilão de transmissão número 1 de 20 contemplando os novos lotes e os novos prazos para o leilão número 1 de 2020 anel relativo às instalações de transmissão de energia elétrica localizadas nos estados do Amazonas Bahia Ceará Espírito Santo Goiás Mato Grosso do Sul Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina e São Paulo é o voto senhores diretores em discussão bom doutor Efraim só ressaltar como bem colocado nessa sua relatoria e bem pontuado nós estamos preparando os atos instrutórios para tornar possível a realização do leilão assim que o Ministério de Minas e Energia e o Governo Federal entender adequado o setor elétrico brasileiro está estruturando já em fase avançada a primeira operação de mercado para socorrer o setor elétrico manter o equilíbrio dos contratos em todos os segmentos do setor distribuição transmissão e geração e também não vai ser diferente quando voltarmos a induzir o desenvolvimento com a realização dos leilões para voltar a gerar emprego voltar a desenvolver a economia então acho importante conforme se deprende do relato do diretor Efraim nós estamos abrindo então reabrindo essa audiência pública em função do incremento de seu objeto para avaliar a execução de obras de transmissão em diversos estados da federação Amazonas Bahia Ceará Espírito Santo Goiás Mato Grosso do Sul Paraná Rio Grande do Sul Roraima Santa Catarina e São Paulo estão sendo disponibilizados para abenizar o André Tiburtino pela apresentação que fez 16 lotes que está sendo submetido a avaliação da sociedade e nós estamos tratando aqui de 3.690 quilômetros de novas linhas de transmissão e de 7.160 MVA de nova capacidade de transformação esse será um passo da retomada da economia do país quando a realização dessa licitação então estamos falando aqui de novas instalações mas também temos ativos já em serviço em função da licitação das instalações da Amazonas GT que consiste em 385 quilômetros de linha de transmissão e 1350 MVA de capacidade de transformação que já estão em serviço mas importante destacar como disse essa preocupação da retomada econômica do país em todos os seus segmentos e aqui o sotor elétrico dando um passo consistente fazendo o seu papel e contribuindo para essa retomada ao crescimento então os investimentos que serão realizados é da ordem de 10 150 milhões de reais com a expectativa de geração de 21 mil e 300 empregos diretos então esperamos como disse bem pontuou o nosso diretor Efraim que até dezembro nós já tenhamos condições para poder fazer esse leilão os atos estrutórios eu acho uma postura acertada da agência já avançar deixar os atos estrutórios todos prontos para que no momento adequado a gente possa dar esse sinal para o mercado contribuir com a geração de emprego no país no momento de crise então a contribuição valiosa serão 21 mil e 300 empregos diretos é um número significativo e eu acho que cada setor dando o seu sinal a gente começa a voltar a retomar a economia teriam essas as considerações algum ponto mais então em votação eu acompanho o voto do diretor relator também voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu instaurar a segunda fase da consulta pública 46-2019 exclusivamente para o intercâmbio documental entre 14 de maio de 2019 e 29 de junho de 2020 ou seja 14 de maio de 2020 a 29 de junho de 2020 totalizando 45 dias com vista da colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento edital de leilão 1-2020 contemplando os novos lotes e os novos prazos para o leilão 1-2020 relativa a instalações de transmissão de energia elétrica localizada no estado do Amazonas Bahia Ceará Espírito Santo Goiás Mato Grosso Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina e São Paulo próximo processo próximo processo seria o item 5 que é o último da pauta perguntar ao doutor Efraim relator do processo se temos condições de deliberar agora estamos aptos então seu secretário pode enunciar item 5 processo 48.500 0.0028 barra 20 20 94 processo 48.500 0.0088 barra 2020 traço 15 e 48.500 0.00969 barra 2020 traço 28 assunto requerimento administrativo interposto pela Copel geração e transmissão SA Copel GT e pela Copel Distribuição SA Copel Diz com vistas a celebração de contratos com parte relacionada e transferência de bens da Copel Telecomunicações SA Copel Telecom a Copel Diz e a Copel GT condicionada a aprovação de celebração de contratos de sessão de direito de uso e infraestrutura entre essas empresas diretor relator Efraim Pereira da Cruz Só um pouquinho senhores diretores Efraim gentileza passa o voto por e-mail para os diretores Só um pouquinho senhores diretores Não estou conseguindo carregar aqui no sistema Está no sistema mas estou encaminhando no WhatsApp de cada diretor Obrigado Considerem o último que eu estou encaminhando no WhatsApp de vocês haja vista algumas mudanças que foram proferidas aqui Só um segundinho Só um segundo senhores diretores Estou baixando ele aqui em o em 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 Processo 48.500.0028 de 2000. Processo de 2020-94. Processo 088-2020-15. 969-20-28. Copel Distribuição, Copel Geração e Transmissão e Copel Telecomunicações. A Companhia Paranaense de Energia, Copel Holding, possui cinco subsidiárias integrais. A Copel Geração e Transmissão, Copel GT, a Copel Distribuição, Copel D e a Copel Comercialização. São voltadas ao processo de produção, transporte, venda e entrega de energia elétrica de geração hídrica. A Copel Renováveis, por sua vez, é destinada à geração, transmissão e comercialização de energia, oriando de fontes renováveis. Por fim, a Copel Telecomunicações, chamada de Copel Telecom, responsável por explorar a infraestrutura de telecomunicações em serviços específicos. A Copel GT é concessionária de serviço público de geração e transmissão de energia elétrica, conforme contratos de concessão 45 de 99, 6 de 2008, 1 de 2011, 2 de 2012 e 22 de 2012 e 7 de 2013. A Copel D, por sua vez, é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, nos termos do contrato 046 de 99. Por meio de uma série de correspondências protocoladas entre 6 de dezembro de 19 e 31 de março de 20, a Copel GT, a Copel D e a Copel Telecom solicitaram a anuência da ANEL para transferência de propriedade de cabos para raios OPGW da Copel Telecom, instalados sobre linhas de transporte de energia elétrica para a Copel D e para a Copel GT, transferência de propriedade de torres de comunicação da Copel Telecom para a Copel D, onde atualmente já estão instalados equipamentos da Copel Telecom, bem como serão instalados ativos de rádio ou backbone de acesso, antenas, unidades de rádio indoor ou outdoor, cabos e guias de onda para a prestação do serviço de telecomunicação. E a celebração de contrato de sessão recíproca de direito de uso de fibras óticas que garantam o direito de uso pela Copel D e pela Copel GT das fibras óticas dos cabos backbone AS, que é os autossustentados, da Copel Telecom em troca do direito de uso pela Copel Telecom de montante, valor unitário e quantidade equivalente de fibras ópticas do cabo PGW que serão transferidos para Copel D e para Copel GT. E também a celebração de contrato de sessão de uso do espaço em estações de rádio e torres de comunicações pela Copel D para Copel Telecom. E também a celebração de contrato de prestação de serviços de data center e tecnologia da informação entre Copel D, Copel GT e Copel Telecom. E também a celebração de contrato de prestação de serviços de comunicação multimídia, o que chamamos de SCM, entre Copel D, Copel GT e Copel Telecom. Os pleitos A, B, C e D foram avaliados pela Superintendência de Concessões e Permissões e Autorizações de Transmissão da Distribuição SCT e pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira SFF e também pela SRD e Superintendência de Gestão Tarifária SGT. Por meio da nota técnica 165 de 20, SCT, SFF, SGT e SRD, as áreas técnicas recomendaram que a diretoria acate os pedidos das interessadas, apresentando para tal algumas ressalvas e sugestões de melhorias para as minutas dos contratos. Os pleitos E e F, por se tratarem de celebração de contrato entre as partes relacionadas, foram avaliados somente pela SCFF, que por meio da sua nota técnica 54 de 20 e 56 de 20, ainda também do mês do dia 9, explicou não ter encontrado óbvices para o deferimento. Já em 13 de abril de 20, os processos foram distribuídos por sorteio à minha relatoria. Por demanda de minha assessoria, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, se manifestou sobre o tema diante do parecer 143 de 2020, aprovado também pelo despacho 282 da mesma data. A Procuradoria opinou pela aprovação da proposta de transferência de ativos da Coppel Telecomunicações para a Coppel Distribuição e para a Coppel Geração e Transmissão nos termos recomendados. E aqui crava a nota técnica 165 de 2020, assinada pela SCT, SFF, SGT e SRD. É o relatório, senhores diretores. Procuradoria. Procuradoria. Senhores diretores, a Procuradoria reitera os termos do parecer 143 de 2020, em que basicamente se analisou a questão jurídica, a possibilidade da transferência de cabos, ou PGW, da Coppel Telecom para a Coppel D e Coppel GT. Essa transferência vai ser realizada por meio de uma permuta, por meio da qual, com a transferência da propriedade da Coppel Telecom para a Coppel T e Coppel GT, em contrapartida, essas duas seccionárias, elas vão, na verdade, adquirentes, porque elas vão adquirir esses ativos, elas vão ceder o uso do cabo da fibra ótica para a utilização da Coppel Telecom. E a dúvida, basicamente, era se esse arranjo contratual, ele feria em alguma medida a resolução normativa conjunta 001 de 1999. E o que a Procuradoria, após analisar o caso, entendeu, é que não se aplica aqui nenhuma vedação da resolução normativa 01 de 1999, tendo em vista que o compartilhamento da empresa, tudo está se dando na via contrária da empresa de telecomunicação para a empresa distribuidora, para a concessionária de distribuição. Então, sendo assim, como não está havendo compartilhamento propriamente da distribuidora de telecomunicação, mas sim da telecomunicação para a distribuidora, que não é o caso aqui de se aplicar a resolução normativa 001, que trata de compartilhamento de instalações de distribuição para empresas de telecomunicações. Por isso que a Procuradoria entende, até porque o contrato de permuta também é um contrato oneroso, que não incidiria na vedação, que já foi reafirmada pela Procuradoria, que o compartilhamento de infraestrutura, por exemplo, não pode ser um contrato gratuito, que essa operação, ela é acompanhando o entendimento também das áreas técnicas, tanto da SCT quanto da SCFF, que é uma operação juridicamente possível. senhores diretores, as áreas técnicas, elas têm uma apresentação para ser passada a todos os demais diretores, e eu solicito por parte do Ricardo e nosso secretário-geral que seja feita a inserção dos vídeos da apresentação técnica das áreas, para que cada um dos diretores possam aí ter um conhecimento de forma mais didática, e por mais que seja complexo, a gente está falando em várias transferências, mas para a gente ter uma visão aí do que que estamos aqui nessa sentada aprovando. Boa tarde a todos. Faremos uma apresentação técnica do que consta do processo 48.500.969.2020-28. Este processo tem por objeto a análise da proposta de transferência de bens da Coppel Telecomunicações, a Coppel Distribuição e a Coppel Geração e Transmissão, condicionada à aprovação e celebração de contratos de exceção de direito de uso de infraestrutura entre essas empresas. Quanto aos fatos, é importante destacar que quando do processo de desverticalização da Coppel, no ano de 2001, os cabos para raios OPGW instalados sobre linhas de transporte de energia elétrica ficaram sob propriedade da Coppel Telecom. Recentemente, a Rode Coppel sinalizou sua pretensão de alienar a Coppel Telecom. Este fato traz preocupações para as empresas de energia elétrica, Coppel Distribuição e Coppel Geração e Transmissão, pois não detém a propriedade de cabos para raios OPGW sob suas próprias linhas. Atualmente, temos 3.141 quilômetros de cabos para raios OPGW sobre linhas da Coppel Distribuição e da Coppel Telecom que não pertencem a elas, e sim a Coppel Telecom. Com esse iminente risco, advindo de uma possível venda da Coppel Telecom, a Coppel Rode desenhou a seguinte operação proposta para a anuência da ANEL. Transferência de propriedade de cabos para raios OPGW da Coppel Telecom instalados sobre linhas de transporte de energia elétrica para a Coppel Distribuição e para a Coppel GT. E condicionar essa transferência à celebração de um contrato de sessão recíproca de direito de uso de fibras óticas que garanta o direito de uso pela Coppel Distribuição e pela Coppel GT de parte das fibras óticas dos cabos Backbones AS da Coppel Telecom em troca do direito de uso pela Coppel Telecom de montante equivalente à parte das fibras óticas dos cabos OPGWs que serão transferidos para as empresas de energia elétrica. Além disso, propõe a Coppel Rode a transferência de propriedade de torres de comunicação da Coppel Telecom para a Coppel DISS, condicionada à celebração de contratos de sessão de direito de uso de espaço em estações de rádio e torres de comunicação entre a Coppel Distribuição e a Coppel Telecom. Quanto à transferência dos cabos para a raio OPGW, esse slide ilustra um resumo de toda a operação proposta. Vejamos, a Coppel Telecom irá transferir 1.006 km de cabos para a raio OPGW para a Coppel GT. Esses cabos são aqueles que estão sobre as linhas da Coppel GT. Da mesma forma, a Coppel Telecom irá transferir 2.135 km de cabos para a raio OPGW para a Coppel Distribuição. Esses cabos para a raio OPGW são aqueles que estão sobre as linhas de propriedade da Coppel Distribuição. E, condicionado a essa transferência, a Coppel GT e a Coppel Distribuição irá fazer a sessão de direito de uso para a Coppel Telecom das fibras apagadas desses cabos transferidos. E a Coppel Telecom cederá o uso das fibras dos cabos Backbones AS para a Coppel GT e a Coppel Distribuição. Da análise. É desejável que esses 3.141 km de cabos para a raio OPGW sejam transferidos para a Coppel Distribuição e para a Coppel GT, pois são ativos intrínsecos à própria prestação de serviços públicos de energia. O arranjo proposto garantirá a Coppel Distribuição e a Coppel GT a propriedade de 100% dos cabos para a raio OPGW instalados sob suas linhas de transporte de energia, o acesso ao uso de fibras óticas dos cabos Backbones AS da Coppel Telecom, proveniente de permuta de fibras óticas para os seus pontos de interesse, e a cumulatividade entre a utilização das diferentes tecnologias, em contrapartida do direito de uso da Coppel Telecom de montante equivalente de fibras óticas dos cabos para a raio OPGW hora transferidos. Do tratamento contábil, a SFF, em análise à operação proposta, ponderou que para que se atenda à premissa econômica da operação, de não haver repercussão tarifária aos consumidores de energia, a transferência dos ativos à Coppel Distribuição e à Coppel GT deverá ser realizada na forma de doação dos ativos. Essa neutralidade estará refletida contabilmente pelo registro do recebimento dos ativos como obrigações especiais, conforme dispõe o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico. Com relação à transferência dos cabos para o OPGW, vamos destacar aqui o tratamento tarifário dado. Incorporação na base de remuneração regulatória. Aqui, a transferência dos ativos é sem ônus para as empresas, de modo que não há de se falar em remuneração de capital e de cota de reintegração regulatória. Cobertura dos custos operacionais. Os custos operacionais são definidos regulatoriamente no período entre revisões e não implica, nesse momento, em sua reavaliação. Compartilhamento de outras receitas para a modicidade tarifária. Aqui cabe uma explanação mais detalhada. A Coppel Tonecom celebrará contratos com a Coppel GT e com a Coppel Distribuição. Serão contratos bilaterais em que a prestação de serviços entre as empresas será monetizada nesses contratos. Contudo, não haverá fluxo de pagamentos entre as empresas, pois os serviços prestados serão equivalentes entre si, de modo a que essas transações terão efeito financeiro nulo. No entanto, temos que avaliar o que está no regramento tarifário para avaliação dessa proposta com relação à modicidade tarifária. O sub-módulo 9.1 é o regulamento associado à Coppel GT e o sub-módulo 2.7 a Coppel Distribuição. O sub-módulo 9.1 estabelece que os valores dispostos em contratos serão a referência para o cálculo da modicidade. Aqui, independe do fluxo de pagamentos entre as empresas, os valores que estão em contratos serão levados em consideração para o cálculo da modicidade. No sub-módulo 2.7, a referência é a média da receita faturada. Entendemos aqui, então, que se esses dois dispositivos não forem afastados, o efeito de todas as transações aqui não será nulo, pois haverá uma captura aqui no momento da revisão. Assim, entendemos que para que o efeito da proposta seja validado, esses dois dispositivos regulatórios devem ser afastados. Na análise dos contratos de exceção recíproca de direito de uso de fibras, contrato SWAP. Objeto. Exceção de direito de uso de parte das fibras óticas apagadas dos cabos Backbone AS da Coppel Telecom, a Coppel Diz e a Coppel GT, em troca do direito de uso pela Coppel Telecom, de montante equivalente à parte das fibras óticas apagadas dos cabos OPGW que serão transferidos. Valores. Permuta sem desembolso monetário. Prazo, 20 anos, a contar da data da assinatura, podendo ser renovado mediante novo acordo entre as partes. Da análise do enquadramento normativo. Entendemos que a resolução conjunta ANEL-ANATEL-ANP-00199, bem como a resolução normativa ANEL-797-2007, não se aplica ao caso, pois em que pese cabos metálicos coaxiais e fibras óticas não ativadas serem definidas como infraestruturas passíveis de compartilhamento, conforme o artigo 7º da resolução conjunta 001, o seu paráfeno primeiro define que essas infraestruturas somente poderão ser disponibilizadas para compartilhamento quando não forem controladas, direto ou indiretamente, por agente e prestador de serviços de telecomunicações. Além do mais, tais cabos para raios OPGW sequer fazem parte da infraestrutura da Coppel-Diz e da Coppel-GT para poderem ser compartilhados. Outro ponto é que é extremamente importante para o setor elétrico que esses cabos pertencem a Coppel-Distribuição e a Coppel-GT. E a celebração dos contratos de swap aqui tratada é apresentada como uma condição para a transferência de tais cabos para raios OPGW da Coppel-Telecom para a Coppel-Diz e para a Coppel-GT. Portanto, não sendo aplicáveis o regulamento conjunto 001 e a resolução normativa 797, principalmente nas questões de preço, publicidade e homologação contratual, a área técnica não visualiza a óbice para aprovação das minutas de contratos de swap, pois há o respeito pela maior parte das diretrizes de tais normas, usando-as como referência, o que possibilita afirmar que as condições contratuais não são abusivas. No entanto, sugerimos apenas uma inclusão no item 431 da minuta, esse texto sublinhado, fato já até concordado pela Coppel. Passando agora a outra parte da operação proposta, referente à transferência de torres de comunicação, essa ilustração apresenta o resumo da operação. A Coppel-Telecom transfere as torres de comunicação para a Coppel-Diz, em contrapartida, a Coppel-Diz compartilha o uso dessas torres com a Coppel-Telecom e ofere receita por esse compartilhamento, o que contribui para a amortizade das tarifas dos consumidores. Da análise, a transferência de torres de comunicação é desejável, pois a Coppel-Distribuição fará uso dessas diversas torres no sistema de VHF e também para futuras aplicações em automação e Smart Grid, e deverá restar garantida à Coppel-Telecom o acesso a essas torres, onde atualmente já estão instalados equipamentos na empresa, bem como para a instalação de ativos de rádio de backbone de acesso para a prestação do serviço de telecomunicações. A Coppel-Diz, além de receber a doação, também oferirá receita pela sessão de direito de uso, havendo destinação a uma cidade tarifária. Com relação à transferência de torres de comunicação, vamos comentar aqui o tratamento tarifário dado. Assim como no caso das transferências dos cabos OPGW, a incorporação na base de remuneração regulatória e cobertura dos custos operacionais tem o mesmo tratamento. Já o compartilhamento de outras receitas para a modificidade tarifária precisará de uma explanação também mais detalhada. Aqui, a Coppel-Telecom celebrará contrato com a Coppel-Distribuição. Nesse contrato, haverá fluxo de pagamentos da Coppel-Telecom para a Coppel-Distribuição, em contrapartida da disponibilização de suas torres para a Coppel-Telecom. Dessa forma, o submodo 2.7 deve ser aplicado, com referência à média da receita faturada. Da análise do contrato de exceção de uso de espaço em estações de rádio e torres de telecomunicações. Objeto. Outorga pela Coppel-Distribuição, diz a Coppel-Telecom, de direitos de uso de espaços limitados localizados em sites em que os equipamentos estão ou serão instalados. Os valores, aí sim, com desembolso monetário, giram na ordem de R$ 1.911.000,00, o que resulta em um valor mensal estimado de mais de R$ 63.700,00. O prazo estimado do contrato é de 30 meses da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado. Também neste caso, entendemos da impossibilidade de aplicação do Regulamento Conjunto 001 e da Resolução Normativa 797, pois, embora torres seja definida como uma infraestrutura passiva de compartilhamento, elas sequer fazem parte dos ativos da Coppel-Distribuição para poderem ser compartilhadas. Além disso, é relevante para o setor elétrico a transferência dessas torres para a Coppel-Distribuição. Outra questão é que a celebração desse contrato de sessão de uso é apresentado como uma condição para que as torres estejam transferidas. Assim, da mesma forma que para o contrato SOAP apresentado anteriormente, não encontramos óbvios para aprovação da minuta de contrato de sessão de uso de espaço em estações de rádio e torres de comunicação, o que possibilita afirmar que as condições contratuais não são abusivas. Então, sugerimos, como uma melhora do texto, no item 438 da minuta, a inclusão dessas palavras sublinhadas. Por todo o exposto, recomendamos à diretoria da ANEL anuir com as transferências de propriedade de cabos para raios OPGWs da Coppel-Telecom para Coppel-Distribuição e para Coppel-GT e de torres de comunicação da Coppel-Telecom para Coppel-Distribuição. Aprovar as minutas de contrato de sessão recíproca de direito de uso de fibras óticas apagadas, o contrato SOAP e o contrato de sessão de uso de espaço em estações de rádio e torres de telecomunicações, tendo em vista o benefício decorrente da transferência de ativos de cabos para raios OPGWs da Coppel-Telecom, a Coppel-Distribuição e a Coppel-GT, bem como de ativos de torres de comunicação à Coppel-Distribuição. No entanto, deve-se atentar que no caso da transferência dos cabos para raios OPGW da Coppel-Telecom para Coppel-Distribuição e a Coppel-GT, para não aplicação da regra de captura do valor previsto, conforme estabelecido no sublimódio 2.7 e 9.1 do PRO-RETE, é necessário um comando à diretoria da ANEL. Além disso, temos pequenos ajustes no texto dos itens 431 e 438 das minuta dos contratos, e também que no caso do contrato de exceção de direito de uso das torres de comunicação, a ser celebrada entre a Coppel-Telecom e a Coppel-Distribuição, se aplica a regra de captura de outras receitas, prevista no sublimódio 2.7 do PRO-RETE, em pó da mocidade tarifária. Bom dia a todos, meu nome é Enos Paulo, sou especialista em regulação lotado na SFF e coordenador da equipe de anuência prévia. Primeiramente, gostaria de dizer que é uma satisfação poder fazer essa apresentação à diretoria colegiada da ANEL. Esta demanda trata-se de um pedido da Coppel para celebrar dois contratos entre partes relacionadas. Dessa forma, para esses dois pedidos foram abertos dois processos e efetuadas duas análises. Quais são os processos? Primeiro, o 48500-00-0028-2020, dígito 94. E segundo, o processo número 48500-00-0088-2020, dígito 15. Esses dois processos foram distribuídos em conexão com o processo número 48500-00-09-69-2020, dígito 28, que é o de transferência de ativos instruído pela SCT com o auxílio de outras áreas. Pois esses contratos entre partes relacionadas, objetos dessa apresentação, guardam uma relação de prejudicialidade com o processo instruído pela SCT, tendo em vista que somente serão viáveis as suas celebrações se a transferência de ativos for aprovada. Pois bem, preliminarmente, cabe uma consideração que é pertinente aos dois processos de partes relacionadas. A análise prévia de contratos entre partes relacionadas é realizada de acordo com a Resolução Normativa nº 699-2016 e é feita de forma documental. Como assim forma documental? O agente interessado encaminha à SFF a comprovação do atendimento dos requisitos da norma por meio de documentos e declarações que, sendo verossímeis, são reputadas como verdadeiras pelo órgão fiscalizador. E a empresa responde, na forma da lei e da Resolução Normativa nº 846 de 2019, por eventuais omissões ou declarações inverídicas. Dessa forma, atendidos os requisitos da Resolução Normativa nº 699, a anuência prévia é concedida e o agente pode celebrar o seu contrato entre partes relacionadas conforme apresentado. A partir daí, essa operação fica sujeita ao controle a posteriori da ANEL. Em relação ao mérito dos contratos, eles foram apresentados na modalidade de prestação de serviços. E o contrato analisado no âmbito do processo nº 48500-000028-2020-94, tem como parte contratante a Copel Telecomunicações SA, que é a Copel Telecom, e como partes contratadas a Copel Distribuição e a Copel Geração e Transmissão. O objeto deste contrato é a prestação de serviços de Data Center e Tecnologia da Informação. O seu valor mensal é de aproximadamente ou equivalente a R$ 1.173.840,54. E o seu valor global é R$ 7.043,27. E o seu prazo de vigência é seis meses contados a partir da assinatura. Essas características, elas estão de acordo com os requisitos estabelecidos na Resolução Normativa nº 699, de 2016. E o contrato analisado no âmbito do processo nº 48500-000088-2020-15, tem como parte contratada a Copel Telecomunicações SA, que é a Copel Telecom, e como partes contratantes a Copel Distribuição e a Copel Geração e Transmissão. O objeto deste contrato é a prestação de serviços de Comunicação Multimídia. E o seu valor mensal para a Copel Distribuição é de R$ 1.874.854,48. E para a Copel GT, R$ 347.807,74. E o seu prazo de vigência é de 30 meses contados a partir da assinatura. Cabe aqui ressaltar uma exigência que a Resolução Normativa nº 699 estabelece, que é a da comutatividade. A comutatividade é a verificação se o contrato apresenta preços compatíveis com os de mercado. E no intuito de comprovar esta exigência de comutatividade, a interessada declarou nos autos do processo que, na qualidade de ente da administração pública, está sujeito aos ditames da Lei de Licitações nº 8666, e que, no trâmite do processo licitatório, houve a conclusão pela inexigibilidade de licitação, declarando, assim, no processo a inviabilidade de competição para a contratação da operação. Cabe aqui destacar que esse procedimento licitatório também está sujeito à fiscalização de outros órgãos de controle, como o Tribunal de Contas do Estado do Paraná e o Ministério Público. Nessa hipótese, embora a interessada entendesse pela inviabilidade da competição, ela juntou ao processo um quadro resumo da comutatividade em que demonstra, a priori, que a contratação se dará com benefício às concessionárias Copel Distribuição e Copel Geração e Transmissão. Dessa forma, diante dos documentos e fatos apresentados pela Copel, a SFF não observou óbvices à anuência prévia das operações, conforme elas foram apresentadas, e recomenda a sua aprovação. Essa é a apresentação da SFF. Obrigado pela atenção. Senhores diretores, só retomando aqui a palavra, vamos dar seguimento. E um ponto que eu gostaria de chamar a atenção de cada um dos senhores, na apresentação foi colocada a questão da renovação ao final dos 20 anos, por acordo entre as partes, o que naturalmente deve ser interpretado, que o que a diretoria aqui, com relação aos regulamentos, está afastando, ele se aplica tão somente ao período em que nós estamos aprovando. fim desse período, a Copel D e a Copel T deverá contratar e deverá proceder à luz do regulamento e à luz da legislação vigente à época. Então, só para a gente fazer essa correção na colocação da apresentação técnica, já vista que ela já está pronta há algum tempo, e a gente veio fazendo alguns ajustes no decorrer desses dias. Outro ponto importante é que há uma gama de outros ativos da D e da T que necessariamente serão utilizados, que não somente os que estão sendo transferidos, e que o afastamento das cláusulas constantes na nota técnica, eles só se aplicarão aos montantes transferidos, ou seja, as isenções com relação ao afastamento da captura da modicidade tarifária estarão atrelados àqueles montantes relacionados à sessão. Portanto, os demais deverão ter tratamento à luz do regulamento da concessão. Então, feitos esses esclarecimentos, senhores diretores, eu passo ao dispositivo do voto. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo nº 48.500.028.2020-94, 48.500.088.2020-15, 48.500.969.2020-28, voto por anuir com as transferências de propriedades de cabos para raios OPGWs da Copel Telecom, para Copel D e para Copel GT, nos termos detalhados na nota técnica 165 de 8 de abril de 2020, determinar que os ativos descritos no item 1, nos processos tarifários da Copel D e da Copel GT, não deve ser aplicada a regra de captura dos valores estabelecidos no submódulo 2.7 e 9.1 do ProRet. Anuir com a celebração de contratos de exceção recíproca de direito de uso de fibras ópticas entre Copel Telecom e Copel D e entre Copel Telecom e Copel GT pelo prazo de 20 anos, sem possibilidade de renovação nos termos das minutas anexas. Anuir com as transferências de propriedade de torres de comunicação da Copel Telecom para Copel D, nos termos detalhados na nota técnica 165 de 2020, da SFF, SGT, SRD, Anel de 8 de abril de 2020. Anuir com a declaração de contrato de exceção de uso de espaço em estações de rádio e torres de comunicação entre a Copel Telecom e a Copel D pelo prazo de 20 anos, sem possibilidade de renovação nos termos da minuta anexa. Anuir previamente com a celebração de contrato de prestação de serviço do Data Center e tecnologia da informação entre as partes relacionadas Copel Telecom, Copel D e Copel GT nos termos da minuta anexa. E anuir previamente com a celebração de contrato de prestação de serviço de comunicação multimídia entre as partes relacionadas Copel Telecom, Copel D e entre as partes relacionadas Copel Telecom e Copel GT nos termos da minuta anexa. Senhores diretores, esse é o voto. Em discussão... Bom, senhores diretores, acho que vale a pena aqui parabenizar o relator pelo esforço que exerceu na instrução desse processo parabenizar as áreas, as unidades organizacionais da ANEL envolvida, a SCT, na pessoa do superintendente Ivo e seu time, a SFF, na pessoa da superintendente de Ciano e todo o seu time, a SGT do Davi e seu time, e aí a SRD com o Matai e toda a sua equipe. Foi um esforço grande das áreas técnicas, pois esse é um processo, conforme o diretor Afraim, teve condições de demonstrar complexo, que transcende o módulo operacional natural. Era uma situação nova, foi feito um esforço grande da equipe para conseguir compreender e adequar a instrução, fruto também de uma forte interação com a equipe da Copel, e que muito bem conduzido, sob a liderança do diretor Afraim, consegue-se finalizar essa instrução com toda a segurança que a transação requer. Então, fica aqui o nosso reconhecimento e o nosso parabéns para toda a equipe, até pela celeridade com que conduziu esse trabalho. Em votação... Eu acompanho o voto do diretor relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu anuir com as transferências de propriedade de cabos para raio OPGW da Copel Telecom para Copel D e para Copel GT, nos termos detalhados na nota técnica 165-2020, conjunto SCT, SFF, FCGT, SRD, de 8 de abril de 2020, determinar que para os ativos descritos no item 1, nos processos tarifários da Copel D e da Copel GT, não devem ser aplicada a regra de captura de valores estabelecidas no submodo 2.7 e 9.1 do PRORET, e demais itens, todos conforme o dispositivo de voto do relator. Bom, secretário, esse era o último processo da pauta? Exatamente, o último, diretor-geral. Então, sendo esse o último processo da pauta, agradeço a todos que nos assistem, desejo que muita saúde, que continuem se cuidando e cuidando aqueles que são queridos, e declaro encerrada a 16ª reunião público-ordinária da diretoria da ANEL de 2020. Boa tarde a todos, bom almoço. 5ª UL�� leuk view cọcunda. Vocês experimentam o atจะ ship a parte de?- 해수으로 o ativados. Se inscreva no canal e recomenda a gente para inscritações se formar uma lista para sommes verl departed. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e lembrando ao butarak. Sens scriptura no canal e hem deまだ Políciaены. Pekito, se inscreva no canal eадц� C businessmani两句. Abertura